Também o Cisnemorre parte 2, de Aldous Uxley, audiolivro. Para mais audiolivros inscreva-se no canal e curta o vídeo. Parte 2, capítulo 1. Ainda desta vez não faltam notícias. Escrevi a Jeremi a sua mãe, três semanas mais tarde. Notícias de toda a espécie e de todos os séculos. Para começar, eis alguma sobre o segundo conde. Nos intervalos entre as batalhas perdidas a Carlos I, o segundo conde era poeta. Mal poeta, é claro mas que, de vez em quando, involuntariamente, produzia coisas encantadoras. Que acha senhora? Exemplo, desta estrofe manuscrita que encontrei ontem. É demais até mesmo a luz desta candeia. O nosso amor exige um eclipse completo. Que não haja visão, só o contato amoroso. E, em vez da luz da vela, haja bocas e pernas. Bonito, não acha? Mas, aí, é quase a única pepita extraída até agora do aluvião. Se ao menos o resto fosse silêncio. Mas é justamente este o defeito tanto dos bons quanto dos maus poetas. Não fecham o bico. Como dizemos aqui, no hemisfério ocidental. Que bom seria se o resto de Wordsworth, o resto de Coleridge, o resto de Sheley, fosse silêncio. Entre mentes, o quinto conde ofereceu-me ontem uma surpresa. Na forma de um livro cheio de observações diversas. Mal comecei a ler, mas os freagumentos que lhe são, decididamente, aperitivos. Na primeira página encontrei o seguinte. Lord Chesterfield escreve ao filho que um cavaleiro jamais se dirige a seu escudeiro. Nem mesmo a um mendigo da rua. D'um tom brusque. Mas admoesta o primeiro com freiesa e disparça o segundo com humanidade. Sua excelência poderia ter acrescentado que existe uma arte que permite tornar essa freiesa tão formidável quanto a cólera. E a sua humanidade mais ferina que um insulto. Ademais, escudeiros e mendigos não são os únicos objetos sobre os quais se pode exercer essa arte. Sua excelência foi bastante descortês. Neste particular, para esquecer o sexo. Pois existe também uma arte que permite ultrajar freiamente uma mulher dedicada e abusar de sua pessoa. Com toda a bienceme-se digna do mais consumado cavaleiro. Não começa mal. Procurarei manter a senhora ocorrente de todas as descobertas que subsequentemente fizer neste campo. Entretanto, as notícias contemporâneas são estranhas, confusas e bastante desagradáveis. Para começar, tio J tem andado constantemente carrancudo e mal-humorado nestes dias. Suspeito do monstro de olhos verdes. Porque o monstro de olhos azuis vem, há algum tempo, lançando seus na direção do jovem Pete. Se ela na realidade se atirar mais do que com os olhos, ignoro, mas desconfio que sim. Porque a vejo sempre com aquele ar de introversão e de cisma. Aquela expressão remota de sonambula tantas vezes observada no semblante das jovens que praticam extenuantemente o amor. A senhora sabe a que expressão me refiro? Esquisitamente espiritual e pré-rafaelita. Basta olhar para um rosto assim para se saber que Deus existe. A única particularidade dissonante, no caso presente, é o traje. Uma expressão pré-rafaelita exige roupas pré-rafaelitas. Mangas compridas. Cabeção quadrado. Jardas e jardas de velodilho liberty. E quando a vemos, como hoje a seis, combinada com um short branco, um lenço de seda da índia e chapéu de vaqueiro, ficamos desnorteados, estarecidos. Entretanto devo insistir, em defesa da honra da garota, que tudo isso é meramente hipotético. Mera conjetura. É possível, naturalmente, que esta sua nova expressão espiritual não provenha da fadiga amorosa. Conquanto eu nada saiba, pode ser que a garota, convertida pelos ensinamentos do objeto propter, ande agora num estado de samadhi permanente. Mas o fato é que seu olhar dirige-se amorosamente para Pete. E mais, tio Ju exibe todos os sintomas de suspeitar deles e anda furioso com todos os demais. Inclusive eu, é claro, talvez mesmo mais comigo do que com os outros, porque li mais livros e sou, portanto, mais do que eles, um símbolo de cultura. E, naturalmente, cultura é coisa que a me erre. Stoite dedica um ódio de tártaro. Difere dos tártaros num único particular. Em vez de querer queimar os monumentos de cultura, quer comprá-los. Exprime o quanto é superior ao talento e à educação não pela destruição, e sim pela posse. Não assassinando os talentosos e educados, mas contratando-os e insultando-os. Isso quer dizer que quando não estou na cama ou a salvo, no subterrâneo, com os alberques, passo a maior parte do meu tempo torcendo o nariz, resignando-me, pensado no chico boy e no meu ótimo salário, para não ter de pensar demais nos maus modos de tio Ju. Isso é assás desagradável, mas, felizmente, não insuportável. E os alberques servem-me de consolo e compensação. Quanto aos freontes erótico e cultural, é só. No freonte científico, a grande novidade é estarmos todos perceptivelmente mais próximos de viver tanto quanto os crocodilos. No momento em que lhe escrevo, ainda não decidi se desejo realmente viver tanto quanto um crocodilo. Quanto aos freontes erótico e cultural, é só, escreveu. No freonte científico riem de novel, senão que o bispo está ficando mais espetulante que nunca. Mas isso não constitui novidade, porque ele sempre foi assim. Receio não ser-lhe um de meus tipos favoritos. Apesar de bem divertido quando nos sentimos propensos a saborear alguns momentos de obscenidade. Parece que a longevidade está fazendo progressos. Opa, a ria condessa de Desmond estão a caminho. E quanto ao freonte religioso. Bom, o nosso objeto propeter renunciou aos seus projetos de edificação. Pelo menos no que se refere a minha pessoa. Graças a Deus. Porque, quando ele se esquece da mania, é um excelente companheiro. Espírito cheio de toda sorte de extravagâncias. Extravagâncias arrumadas metodicamente. Chego quase a invejar-lhe a coerência intelectual. Mas me consolo pensando que, se a tivesse, arruinaria a minha ocupação. Quando uma pessoa tem o dom de se equilibrar graciosamente de cabeça para baixo. É tola e ingrata se inveja um corredor de maratonas. Mais vale um gracioso artigo literário na mão do que, pelo menos, três críticas da razão pura voando. Finalizo com um parágrafo sobre o freonte doméstico. Referindo uma última carta que a senhora me escreveu de graça. Que regalo! Sua descrição de Madame Villanombe é verdadeiramente prostiana. Quanto ao reconto de seu passeio a capítulo 10 e o do dia passado com que resta da princesa e da cipa ao Vrunha de... Bem, só o que posso dizer é que o achei digno de Murasaki. A essência de toda a tragédia é reduzida a duas colheradas de chá cor de âmbar. Numa chi de porcelana não maior que uma magnola. Que admirável lição de sobriedade literária. Minhas tendências são para certo exibicionismo. Sua prosa vestal me enche de vergonha. Bem, nada mais tenho a dizer. Como costumava escrever no tempo de colégio, em letras muito grandes. A senhora se lembra. Traço. No esforço de fazer as palavras encherem meia folha de bloco. Nada mais tenho a dizer. Exceto, naturalmente, o indizível. Que deixo sem dizer porque a senhora já sabe. Jeremi fechou a carta. Endereçou-a para as araucárias. Pois, quando a carta cruzasse o Atlântico. Sua mãe já teria voltado de graça. E meteu o envelope no bolso. Em redor. Os documentos ao ver que reclamavam a sua atenção. Mas, durante algum tempo, ficou vadiando. Com os cotovelos fincados na mesa em atitude de prece. Pôs-se meditativamente a coçar a cabeça com as duas mãos. No lugar onde duas feridinhas tinham criado casca. A raiz dos poucos cabelos que lhe restavam. Cascas essas que era um prazer delicioso pegar com a ponta das unhas e arrancar cuidadosamente. Estava pensando em sua mãe e em como era curioso. No fim das contas, o fato de uma pessoa ter lido toda a literatura freudiana sobre o complexo de Édipo. Todos os romances, de sons anglovers para baixo. Sobre os perigos da excessiva devoção filial e ameaça do demasiado amor materno. De uma pessoa ter lido tudo e, no entanto, continuar a ser, em plena consciência. O que era, a vítima de uma mãe voraz e possessiva. E talvez mais curioso ainda fosse o fato de aquela mãe possessiva também ter lido toda a literatura importante sobre o assunto. Estar perfeitamente consciente do que era e do que fizera o filho. E, no entanto, continuar a ser e fazer o que sempre fora e fizera. Como ele. E não menos conscientemente. Não há nada como a gente conhecer-se. Refletiu ele. Saber que fazemos uma coisa errada ou estúpida é ter uma desculpa para continuar a fazê-la. Justificação pela psicanálise. Substituto moderno da justificação pela fé. Quem conhece as causas remotas que o fazem sadista ou ganancioso, adorador da mãe ou canibal dos filhos. Está completamente justificado em continuar a ser canibal dos filhos. Adorador da mãe. Ganancioso ou sadista. Não era de admirar que gerações inteiras abençoassem o nome de Freelde. Tal era a natureza das relações entre ele e a mãe. Nós, as matriarcas, as sanguessugas, costumava dizer a M.E.R.S. Pordagem e mais, na presença do prior. Quando não, era na corneta acústica de Lady Fredegond que ela proclamava a sua inocência. A velha jocasta como eu, tem um filho de meia-idade em casa, berrava. E Jeremi fazia o seu papel, atravessando a sala, vinha mugir naquele túmulo de conversa inteligente, que era a corneta acústica. Algum gracejo em soço sobre o fato de ela ser uma solteirona, exemplo, ou sobre o uso da erudição como substituto do bordado. Qualquer bobagem servia. E a velha megeira soltava uma daquelas suas gargalhadas profundas. Aquela gargalhada de gangster. E ficava balançando a cabeça até que as gaivotas empalhadas ou as petúnias artificiais, ou o que quer que houvesse no seu chapéu sempre extravagante, se agitassem como as plumas de um cavalo friancês de coxa e fúnebre de primeira classe. Sim, como era curioso, repetiu ele. Mas também, quão racional, considerando que ele e a mãe não queriam outra coisa se não continuar a ser justamente o que eram. M.E.R.S. Pordage tinha razões para continuar a ser matriarca, e razões bastante claras. Afinal, era divertido dispor de um súdito fiel. Menos claras, talvez, ainda que fosse para um observador estranho, seriam as razões de Jeremi para preferir o status quo. Mas, bem consideradas, eram razões bastante categóricas. Para começar, havia afeição, pois que, sob aquela aparência de ironia e indiferença, amava profundamente. Depois, havia o hábito, hábito tão antigo que ela se lhe tornara quase um órgão do corpo, tão indispensável quanto o pâncreas ou o fígado. Além disso, era lhe grata uma ação que, na é em que a fora feita, lhe parecerá tão cruelmente injustificável. Aos trinta anos, Jeremi se apaixonara, quisera casar-se, sem o menor escândalo, sem deixar de ser um só momento terno e compreensiva para com ele e em todas as relações com a querida Elen. M.E.R.S. Pordage pusera-se a minar a ligação existente entre os dois jovens, e tão eficientemente que, fim, a ligação caíra-se, como uma casa solapada. Na ocasião, ele sentira-se desgraçado e, com uma parte de seu ser, odiar a mãe pelo que fizera. Mas, com o passar dos anos, sua amargura fora diminuindo, e agora, era-lhe positivamente grato ter livrado da responsabilidade de uma família, do trabalho regular e remunerado, de uma mulher que provavelmente se tornaria ainda mais tirânica que a mãe. Sim, era certamente mais tirânica, porque a matrona obesa e diligente em que Elen gradativamente havia se transformado era uma das mulheres mais desastrosas que conhecia. Criatura apaixonadamente convencional, se osa de sua obtusidade, refeciente como uma formiga, tiranicamente benévola. Em suma, um monstro, não fosse a estratégia materna, ele agora estaria no lugar do infortunado MR. Wilkin, marido de Elen e pai de nada menos que quatro pequenos Wilkin, tão terríveis na infância e na adolescência quanto Elen aos 50 anos. Indubitavelmente, a M.E.R.S., Pordage dizia a verdade quando, Grassejo, se denominava Velha Jocasta, uma matriarca sanguessuga, e também, indubitavelmente, o Manuton tinha razão de chamá-lo Peter Pan, e de falar, com desprezo, em saias maternas. Mas, mesmo assim, era inegável que ele tivera a oportunidade de ler o que quisera e escrever os seus artiguinhos literários, e que sua mãe provia todos os aspectos práticos da vida, pedindo em troca uma devoção não muito penosa e deixando-o livre. Uma sexta-feira sim, a outra não, para gozar os prazeres refinados da sordidez infinita no cubículo de Maida Vale. Enquanto isso, que aconteceram ao pobre Tom, segundo secretário em Tóquio, primeiro secretário em Oslo, consultor em La Paz, e agora a volta, mais ou menos desejável, ao foregnofice, para galgar lentamente a hierarquia, na conquista de postos de mais responsabilidade e funções de crescente torpeza. E, à medida que eu subi o salário e a moralidade dos encargos correspondentemente descia, o constrangimento do coitado aumentava, até que, sobrevindo à invasão da Abissínia, não pôde suportar mais, na iminência de se demitir ou de cair em prostração nervosa, arranjara, a última hora, de se converter ao catolicismo. Desde esse dia pudera embrulhar a parte de responsabilidade moral que lhe cabia na iniquidade geral, levá-la a Farnstet e lá deixá-la, conservada em cânfora, assim dizer, nas mãos dos padres jesuítas. Admirável arranjo, graças a ele, tornara-se um homem novo. Depois de 14 anos de esterilidade, a mulher dera a luz de repente a um filho concebido, calculara Jeremi, na mesma noite em que começara a guerra civil da Espanha. Mais tarde, dois dias após o saque de Nankin, Tom publicará um volume de versos cômicos. Enquanto isso, engordará olhos vistos. 5 quilos, entre o Angelus e Munique. Mais um ou dois anos de Farnstet e política internacional, e Tom atingiria os 100 quilos e escreveria o libreto de uma comédia musicada. Não, disse Jeremi, resoluto. Não, não era admissível. Antes Peter Pan, saias maternas e sordidez infinita num cubículo. Mil vezes melhor. Melhor esteticamente, para começar, porque esta engorda as custas da real política e descrever versos cômicos nas margens de uma gravura da crucificação era, de fato, deselegantíssima. Mas não apenas esteticamente melhor. Melhor mesmo eticamente, porque o velho objeto propter, é claro, estava com a razão. Quando não se tem certeza de poder fazer um bem positivo, deve-se pelo menos evitar ser prejudicial. E lá estava o pobre Tom trabalhando como um castor. E, desde que se fizera papista, alegre como um passarinho traço. Exatamente no local em que se podia causar o máximo de mal ao maior número possível de pessoas. Curiosa existência sua. Catava-se como um bugio. Vivia, 54 anos, no remanso da sombra materna. Tinha uma vida sexual a um tempo infantil e corrupta. Nem com o maior esforço de imaginação podia chamar de útil ou importante sua ocupação. Mas quando comparava sua existência com a dos outros, com a de Tom, exemplo, ou mesmo com a dos eminentes e angustos, com a dos ministros da coroa, magnatas do aço, bispos e romancistas famosos. 1. Não se saía mal na comparação. Perante o critério negativo de inofensividade, saía-se até muito bem. De modo que, tudo considerado, não tinha a menor razão para procurar modificar o que quer que fosse. E quando assim decidiu, já era tempo de voltar o Zauberk. 2. Naquela manhã, a Virgínia dormiu até quase 10 horas e, depois do banho e do café, ainda passou uma hora e tanto na cama, de olhos fechados, recostada e móvel nos travesseiros empilhados, como uma bela e jovem convalescente que acabasse de emerger do vale das sombras. O vale das sombras da morte, das grandes mortes e de todas as pequeninas mortes. A morte é o caminho da transfiguração. O que quiser salvar a vida deve perdê-la. Homens e mulheres vivem tentando perder a vida. A vida corrupta, inútil, sem razão de ser, de suas personalidades vulgares. Sempre tentando livrar-se delas mil e um processos diversos. Pelo frenese do jogo e do proselitismo religioso, pelas monomanias da avareza e da perversão, das pesquisas científicas, do sectarismo e da ambição, pelas alucinações compensatórias do álcool, da leitura, do devaneio, da morfina, pelos delírios do ópio, do cinema e do ritual, pelas selváticas epilepsias do entusiasmo político e do prazer erótico, pelos estupores do veronal e desaustação. Escapar, esquecer a velha e fastidiosa identidade, converter-se em outrem, ou melhor, em outra coisa, em um mero corpo estranhamente entorpecido ou mais sensitivo que de ordinário, quando não, um mero estado de espírito impessoal, um modo de consciência desindividualizada. Que felicidade! Que alívio divino! Mesmo para os que ainda não tinham percebido a ver, em sua condição, algo que precisasse de alívio. Virgínia fora uma dessas pessoas felizes na ignorância, não suficientemente com ansia de seu ego pessoal para sentir a deondês, a inajustabilidade ou a miséria fundamental da condição humana. Entretanto, quando o doutor bispo lhe proporcionara de modo científico a fuga para uma epilepsia erótica, mais excruciantemente intensa do que qualquer outra sensação conhecida ou imaginada, Virgínia percebeu a ver, no fim das contas, algo em sua existência que precisava de alívio, E que esse mergulho de cabeça através de uma consciência mais intensa e completamente estranha na treva do esquecimento total era justo ou alívio necessitado. Mas, como todos os outros vícios, sejam eles o dos livros, o dos entorpecentes, o do aplauso ou do poder traço, O vício do prazer tende a agravar a própria condição que, temporariamente, alivia. O viciado desce ao vale das sombras na sua mortezinha particular, desce infatigável e desesperadamente, A procura de algo diferente de si mesmo, algo diverso e melhor que a vida que vive miseravelmente, Na condição de pessoa humana, no mundo hediondo das pessoas humanas. Desce e, ou com violência ou em deliciosa inércia, morre e se transfigura, mas morre só com o tempo, Só se transfigura em um momento, depois da pequena morte, dá-se a pequena ressurreição, Ressurge-se da inconsciência, da excitação autoaniquiladora, para a mísera consciência da solidão, Da frequeza, da indignidade, para uma separação mais completa, um senso mais agudo da personalidade. E, quanto mais aguda a sensação da personalidade separada, Mais urgente a necessidade de uma nova experiência paliativa de morte e transfiguração. O vício alivia, mas, aliviando, aumenta as dores que necessitam de alívio. Recostada nos travesseiros, Virgínia sofreia-lhe a ressurreição matinal do vale das sombras de sua morte noturna. O que epileticamente tinha sido outra e voltava a ser o seu próprio ego. Um ego ainda um tanto entorpecido. É verdade, ainda perplexo de fadiga. Ainda assombrado com a lembrança de cenas estranhas e sensações todo poderosas. Mas nem isso menos reconhecivelmente a velha Virgínia. A Virgínia que admirava Tio Ju pelo seu sucesso e lhe era grata a ter lhe feito a existência tão agradável. A Virgínia sempre disposta a rir. Que sempre achara a vida formidável e nunca se preocupara com coisa alguma. A Virgínia que pedira Tio Ju para construir a gruta e gostava de Nossa Senhora desde a infância. E agora essa Virgínia estava enganando o pobre. O admirado Tio Ju, não apenas tapeando o brincadeira, o que podia acontecer a qualquer mãe, mas enganando-o deliberada e sistematicamente. E não só ele, também estava enganando Pete, coitadinho. Conversando tanto com ele, dando-lhe tanta confiança, praticamente namorando-o em público, para que Tio Ju não desconfiasse de Sig. Não que não desejasse, de algum modo, que Tio Ju suspeitasse dele. Gostaria de vê-lo esparramado no chão, com um bom soco no queixo, e posto no olho da rua. Se gostaria. Entretanto, fazia tudo o que podia para desviar as suspeitas dele, para protegê-lo. Fazendo com que aquele pobre pateta imaginasse apaixonada a ele. Uma falsa, eis o que ela era. Uma falsa. A consciência dessa falsidade a cabronhava. Enchia de vergonha e remorso. Impedia de rir de qualquer bobagem. Como de costume, obrigava a pensar no que fazia, a confranger-se, a prometer a si mesma nunca mais fazê-lo. Enquanto não pudesse evitar de fazer novamente. Enquanto isso o fizesse sentir ódio de si mesmo e de Sib. Não apenas fazer, mas, sobretudo, dizer-lhe, naquela maneira horrível, desavergonhada, cínica. Como fazia e que motivo ele não podia resistir. E uma das razões que a levavam a repetir é que isso interrompia o seu remorso ter feito na última vez. Mas, logo depois, o remorso voltava. Tão forte que tinha vergonha de encarar Nossa Senhora. Há mais de uma semana não se abriam as cortinas de veludo branco que guarneciam a sagrada casa de boneca. Não ousava abri-las porque sabia que, se abrisse e se fizesse uma promessa, ali de joelhos, a Nossa Senhora, a promessa não valeria nada. Quando aquele horroroso Sib voltasse, sentiria a mesma estranha sensação dentro. Como se os ossos estivessem se transformando em borracha. Perderia todas as forças. E, antes que soubesse o que estava fazendo, pronto. A coisa se repetiria. E seria, então, muito pior que nas outras vezes. Causa da promessa a Nossa Senhora. De modo que melhor era não fazer promessa alguma. Pelo menos ora. Enquanto não houvesse probabilidade de cumpri-la. Porque não poderia continuar sempre assim. Recusava-se a crer que nunca deixaria de sentir aquela odiosa sensação de borracha nos ossos. Algum dia se sentiria bastante forte para mandar-se gasfavas. Então, faria a promessa. Enquanto, era melhor não fazê-la. Virgínia abriu os olhos e contemplou nostalgicamente o nicho. Entre a janela e as cortinas brancas cerradas que ocultavam aquele tesouro. A coroazinha tão perfeita. As pequeninas pérolas. O manto de seda azul. O rosto benévolo. As mãozinhas adoráveis. Depois deu um suspiro profundo e, tornando a fechar os olhos, tentou, com um simulacro de sono, recapturar aquele esquecimento feliz de que a luz da manhã a forçara, malgrado o seu, a emergir. Capítulo 3 M.E.R. Estou-te passar a manhã no panteão Beverly, muito relutantemente, pois tinha horror a cemitérios, inclusive ao seu. Mas as exigências do bolso eram sagradas. O negócio. Uma obrigação a que deviam sacrificar-se todas as considerações meramente pessoais. Além disso, o panteão Beverly não era um negócio qualquer. Era a melhor especulação com terrenos que se fazia no país. A propriedade, adquirida durante a guerra à razão de 500 dólares o Acre, e que com os melhoramentos introduzidos passara a valer uns 10 mil dólares, estava sendo vendida, agora como campo santo, ao preço de 160 mil dólares o Acre, e vendida tão rapidamente que o capital empregado já se amortizara, de maneira que a partir daqui todo o dinheiro que entrasse seria puro lucro. E naturalmente, com o aumento da população de Los Angeles, o lucro ia se tornar ainda mais copioso. E a população estava aumentando cerca de 10 cento ao ano, sendo as maiores contribuições compostas de velhos aposentados, provenientes de outros estados da União, justamente os que trariam o maior lucro imediato para o panteão. De modo que, quando Charlie e Abacuco chamaram com urgência para discutir os últimos projetos de melhoramentos e ampliações do cemitério, M.E.R. Stoite achara moralmente impossível e recusar, reprimindo suas antipatias, cumprir o seu dever. Os dois homens passaram a manhã sentados de charuto à boca no escritório de Charlie, último andar da torre da ressurreição, e Charlie não se cansara de gesticular, de pôr fumaça pelas ventas, de falar, falar, santo Deus, como ele falara. Parecia um desses homens de barrete vermelho que tentam convencer o freguês a comprar um tapete oriental, e de fato, refletiu, implicante, M.E.R. Stoite traço, Charlie parecia um deles. Apenas era mais bem alimentado que esses vendedores de tapetes e, portanto, mais gordo. Pare com essa conversa fiada, rosnou. Parece que você esqueceu que sou eu o dono disto aqui. Charlie olhou com uma expressão de dolorosa surpresa. Conversa fiada? Aquilo não era conversa fiada. Estava falando de coisas reais, de coisas das mais sérias. O panteão era seu filho. Para todos os efeitos, fora ele quem o inventou. Ele quem tinha idealizado o pequeno Taj e a igreja do Bardo. Ele quem, iniciativa própria, comprar aquele lote de estátuas num saldo em Gênova. Ele quem primeiro tinha formulado claramente a política de injetar seques a peal na morte. Ele que resolutamente resistir a todas as tentativas de introduzir no cemitério qualquer representação de pesar ou velhice, qualquer símbolo de mortalidade, qualquer imagem dos sofreimentos de Jesus. Tivera de lutar suas ideias. Tivera de ouvir um montão de críticas. Mas os resultados tinham lhe dado razão. Agora, imediatamente mostrariam os livros de contabilidade a qualquer um que reclamasse da falta de crucifixos. E vinha agora a M.E.R. Estoite, com sarcasmo, falar de conversa fiada. Conversa fiada. Quando a freguesia do panteão era tão grande que muito em breve as acomodações seriam insuficientes. Sim, muito em breve o panteão teria de ser ampliado. Mais espaço. Mais edifícios. Mais conforto. Sempre maior. Sempre melhor. Progresso. Serviço. No alto da torre da ressurreição Charlie Abacuque desvendou seus planos. A nova extensão incluiria um recanto do poeta, aberto a todo escritor autêntico. Conquanto se tivesse possivelmente de excluir da lista os redatores publicitários. O que era vírgula porque uma ação deles ganhava dinheiro a rodo e facilmente seriam persuadidos a pagar muito bem pelo prestígio de serem enterrados junto a escritores de cinema. Mas, assim, sairia pior emenda que o soneto. Porque os roteiristas achariam insuficientemente privativo o recanto do poeta se se deixasse entrar o pessoal da propaganda. E, considerando que o pessoal de Hollywood ganhava muito mais que os outros, concluiu Charlie Traço, era melhor ceder. Sim, era melhor ceder. Naturalmente, o recanto do poeta teria uma reprodução da abadia de Westminster. A pequena Westminster, belo nome. E como, de qualquer maneira, teriam de comprar mais uns dois fornos crematórios. Bem podiam ser instalados ali no The Hayard. E também uma nova vitrola automática na cripta, para que a música fosse mais variada. Não que o público deixasse de apreciar o Elite ser perpétuo. Apreciava, mas acabaria entediado. De modo que ele imaginar um serviço de discos coros cantando hinos ou coisa semelhante. E mesmo, uma vez ou outra para variar, um pregador fazendo sermões inspirados. De modo que o público pudesse, sentado no jardim da contemplação, ouvir durante alguns minutos o Elite ser. Depois o coro cantando a Bid with Me. A seguir uma bela voz abarrimor e declamando algo como o discurso de Getisburgo ou ri. E o mundo rirá contigo. Ou mesmo algum trechinho suculento de M.E.R.S. E de ou de Halpival do Trini. Qualquer coisa, desde que fosse edificante. Ah! E as catacumbas. A melhor de suas ideias. Levando o M.E.R. Stoite a janela a sudoeste. Xali apontara. Além de um vale intermediário de túmulos. Ciprestes e reproduções reduzidas de falsos monumentos antigos. Para o local em que o solo tornava-se elevar. Até alcançar um serrilhado distante. Ali, gritara ele, entusiasmado. Ali, naquela protuberância do meio, seria aberto o túnel. Centenas de jardas de catacumbas. Paredes de concreto reforçado. A prova de terremotos. As únicas catacumbas de primeira classe do mundo. E pequenas capelas, como as de Roma. E uma ação de murais mal feitos. Para darem ideia de antiguidade. Qualquer daqueles ornamentadores da Alpaus faria uma bagatela. Não que esses tipos soubessem pintar. É claro, mas, enfim, serviam. Visto que de qualquer maneira os murais tinham de dar uma ideia de antiguidade. Não haveria iluminação. E sim velas e lanterninhas que o público levaria consigo. Luz elétrica. Só bem no fim daqueles labirintos e escadas. Na enorme igreja subterrânea onde se pôria uma daquelas imensas estátuas nuas da feira de São Francisco. Estátuas que eles se dariam felizes se vendessem mil dólares. Ou até menos. Quando a feira fechasse. Um daqueles nus futuristas. Cheios de músculos. E ficariam bem no meio. Cercado de fontes jorrando água colorida a luzes rosas. Para que parecesse bem real. Os turistas viajariam. De bom grado. Milhares de quilômetros para vê-la. Porque nada havia que o público mais apreciasse do que cavernas. Vejas de Carlsbad. Exemplo. Ou aquelas outras da Virgínia. E note-se que essas eram apenas cavernas naturais. Sem murais nem coisa alguma. Enquanto as do panteão seriam catacumbas. Sim senhor. Catacumbas de verdade. Como as habitadas pelos mártires católicos. Sim. Aquilo lhe dava outra ideia. Mártires. Que não uma capela dos mártires. Com um belo grupo de gesso representando virgens nuas. Prestes a serem devoradas um leão. O público não gostava de crucifixos. Mas isso emocionaria. M.E.R. Stoetio vira com repugnância e fácil. Abominava o panteão e tudo o que lhe dizia a respeito. Abominava o porquê. Apesar das estátuas e do Urlitzer. Ele só lhe falava de doença. Morte. De composição e juízo final. Porque ali. No panteão. É que ele seria enterrado. Aos pés do pedestal do beijo de Rodin. De modo que o entusiasmo de Charlica. Atacumbas e pequenas. Um stiminster. Longe de induzir calor correspondente. Só provocou grunhidos ocasionais. E um ok final e rancoroso. Que aprovava tudo. Menos a capela dos mártires. Não que a capela dos mártires. De parecesse má ideia. Pelo contrário. Estava certo de que o público apreciaria muito. Rejeitava apenas princípio. Para que Charlie Abacuque não pensasse que tinha sempre razão. Mande fazer planos e orçamento para tudo mais. Ordenou ele. Num tom tão áspero que era como se estivesse censurando o pobre Charlie. Mas nada de mártires. Não quero saber de mártires. Quase chorando. Charlie pleiteou apenas um leão. Ao menos uma virgenzinha cristã de mãos atadas as costas. Porque o público gostava tanto de tudo em que havia cordas e algemas. É claro que duas ou três virgens seria muito melhor. Mas ele se contentava com uma. Uma só. M.E.R. Estoite. Implorou. Torcendo eloquentemente as mãos. Uma só. Obstinadamente cego a todos esses rogos. M.E.R. Soite balançou a cabeça. Não quero saber de mártires aqui. É a minha última palavra. E. Para mostrar que realmente tinha sido sua última palavra. Lançou fora a ponta do charuto e levantou-se para ir embora. Cinco minutos mais tarde. Charlie Abacuque desabafava com a secretária. Como os homens eram ingratos. Como eram estúpidos. Tinha impetos de pedir demissão. Só para mostrar aquele velho imbecil quanto lhe era imprescindível. Não poderia passar sem ele cinco minutos. Secoé. Quem transformar o lugar no que ele era. O melhor cemitério do mundo. Único. Absolutamente o melhor. Quem. E para quem fora todo o dinheiro. Para Jus Toite. E que fizera Ju para transformar o lugar num sucesso. Absolutamente nada. Era o suficiente para lhe dar ímpetos de virar comunista. E o animado velho não era grato. Não. Nem sequer decentemente polido. Tratava-o como se ele fosse um moleque de rua. Só uma coisa o consolava. O velho Ju não estava lá com muito boa aparência esta manhã. Talvez não estivesse longe o dia em que teriam o prazer de enterrá-lo. Lá embaixo. No vestíbulo do columbário. A oito pés de profundidade. Bem feito. Não era só na aparência que Ju não estava bem. Refestelado no assento traseiro do automóvel. A caminho de Beverly Hills onde ia encontrar Clancy. M.E.R. Stoite vinha pensando o que tantas vezes pensara naquelas duas últimas semanas. Que não estava se sentindo muito bem. Levantava-se. Pela manhã. Com o corpo mole. Pesado. O espírito não tão claro quanto de costume. O bispo atribuí este mal estar à gripe incubada. E fazia-o tomar. Todas as noites. Aquelas pílulas. Mas as pílulas não adiantavam grande coisa. Ju continuava a sentir os mesmos sintomas. Porque a verdadeira causa de sua doença era a Virgínia. A garota andava esquisita. Sempre com aquele ar ausente. Sempre calada. Sem prestar atenção a coisa alguma. Assustando-se quando ele lhe falava e perguntando o que tinha dito. Sempre com o ar abstrato daquela moça dos anúncios do sal hepático e do xarope de figos da Califórnia. E ele atribuiria ao figa dessa nostalgia. Não fosse o modo estranho de ela se portar com o pet bone. A mesa. Só conversava com ele. Vivia convidando-a a tomar banho na piscina. Pedindo-lhe para dar uma olhadela ao microscópio. Mas que interesse podia ela ter em olhar num microscópio? Perguntava desesperado a si mesmo o MR. Stoite? Não. A verdade é que a garota estava oferecendo-se ao rapaz. Ao menos era o que. Superficialmente. Parecia. Aqueles moldos de reclame de xarope de figos. Eram significativos. Diria que Virgínia estava apaixonada pelo rapaz. Mas que teria se apaixonado. Assim. Sem mais nem menos. Tão de repente. Pois a verdade é que. Até então. Jamais dera mostras de estar interessada pelo rapaz. Sempre o tratara como se trata um cachorro. Amigavelmente e tudo mais. Mas sem o levar muito a sério. Apenas um tapinha na cabeça. E quando o animal agitava a cauda. Já estava pensando em outra coisa. Não. Decididamente não podia compreender. Nem sequer conceber. Parecia que ela estava interessada pelo rapaz. Mas ao mesmo tempo. Parecia nem reparar se ele era um homem ou um cachorro. Porque era assim que ela se portava agora. Dava-lhe muita atenção. Mas como se dá atenção a um belo perdigueiro. Isso. Justamente. É que o desnorteava. Se ela se interessasse Petty da maneira ordinária. Ele ficaria danado. Faria um escândalo e expulsaria o rapaz de casa. Mas não podia fazer escândalo com um cachorro. Nem brigar com uma moça. Só dizer a um perdigueiro que gostaria de dar uma olhadela no seu microscópio. Não podia mais que o quisesse. Porque, nesse caso, a fúria não tinha razão de ser. Só podia mesmo preocupar-se. Procurar compreender o que se passava. Sem conseguir. Naquilo tudo só podia haver claramente uma coisa. A garota significava muito mais para ele do que pensava. Mais do que julgava possível que alguém pudesse significar. A princípio desejara apenas. Desejara tocá-la. Segurá-la. Manejá-la. Devorá-la. Desejara porque ela era morne e cheirosa. Porque era jovem. E ele, velho. Porque era inocente. E ele, cansado demais para excitar-se com outra coisa que não é inocência. Assim fora. A princípio. Mas, quase imediatamente. Algo de novo acontecer. Aquela juventude. Aquela inocência. Aquela doçura. Não eram apenas excitantes. Virgínia era tão espertinha. Tão amorosa e pueril que ele tinha impetos de chorar. Ao mesmo tempo que dissegurá-la. Manejá-la. Devorá-la. Ela lhe fazia sentir as coisas mais singulares. Aquele bem-estar que a gente sente depois de umas doses de uísque também. Simultaneamente. Aquele bem-estar que se experimenta quando se vai à igreja. Ouve William Jennings Brian. Faz a felicidade de um pobrezinho dando-lhe uma boneca ou coisa que o valha. E Virginia não era filha de qualquer um. Como aquelas crianças do hospital. Era sua filha. Prudence não pudera ter filhos. Naquela é. Isso entristecerá. Mas agora o alegrava. Porque, se tivesse tido um batalhão de filhos. Estariam agora ocupando o lugar da garota. E Virginia significava mais para ele que qualquer filha. Porque, mesmo se ela fosse apenas uma filha. O que não se dava. Era provavelmente muito mais bonita do que seria sua filha de carne e osso. Considerando que, afinal. Os Toite eram todos gente de amarrada e prudência um tanto estúpida. Apesar de muito boa pessoa. O que sem dúvida tinha sido. Talvez mesmo boa demais. Enquanto que na garota tudo ficava bem. Tudo era perfeito. Era mais feliz desde que a conhecera do que tinha sido anos antes. Com ela junto a si. As coisas voltavam a parecer dignas de serem feitas. Não precisava ir pela vida perguntar. Que? A razão para tudo estava lá. Na sua frente. Ora com aquele bonizinho arrogante dietista. Ora de vestido de baile. Coberta de esmeraldas e joias. Pronta a comparecer alguma festa com o pessoal do cinema. Mas agora alguma coisa tinha acontecido. Arrebatavam-lhe a razão de continuar. A garota mudara. Sumia-de entre suas mãos. Partira para longe. Mas. Para onde? Que? Que desejaria abandoná-lo? Deixá-lo só. Absolutamente só. Ele. Que era velho e que tinha uma lousa branca à sua espera no vestíbulo com columbário. Que é que há? Garota. Perguntar a ele. Tantas. Tantas vezes. Com angústia no coração. Demasiadamente desolado para encolherizar-se. Demasiadamente receoso de que o abandonassem para pensar na sua dignidade. Nos seus direitos. Em outra coisa que não o desejo de conservá-la a todo custo. Que é que há? Garota. E tudo que ela fazia era olhá-lo. Como se olhasse a um milhão de quilômetros de distância. Olhá-lo assim e dizer. Nada. Sentia-se perfeitamente bem. Nada a preocupava. Não. Ele nada podia fazer porque já lhe dera tudo e ela era perfeitamente feliz. E se mencionava Petty. Ela nem pestanejava. Sim. Gostava de Petty. Era um bom rapaz. Cândido. Simplório. E só fazia rir. E ela gostava de rir. Mas. Garota. Você está diferente. Dizia ele. Tão triste que tinha de fazer o força para que não lhe tremesse a voz. Você já não age como antes. E ela só respondia que era engraçado. Porque sentia o mesmo. Você não gosta mais de mim. Insistia ele. E ela dizia que gostava. E ele dizia que não. E ela dizia que não era verdade. Pois que motivos tinha tio Ju para dizer que ela não gostava mais dele. E é claro que tinha razão. Não havia motivos palpáveis. Ele não poderia dizer com a mão no coração. Que ela o tratava com menos afeto. Que não deixava beijá-la. Ou coisa que valha. Regina estava diferente. Mas não se podia dizer em que. Em algo na sua maneira de olhar. De mover-se e de ficar parada. Algo que ele só conseguia explicar. Dizendo que era como se ela não estivesse de fato no lugar em que se supunha vê-la. Mas em outro lugar. Em algum lugar em que não se podia tocá-la. Falar com ela ou mesmo vê-la de verdade. Era assim. Mas toda vez que tentava explicar-lhe. Ela ria dele. Dizia que ele devia ter tido uma dessas intuições femininas de que falavam os livros. Apenas as suas eram completamente falsas. É. Deste modo. Ele voltava ao ponto de partida. Procurando explicar sem conseguir. Preocupando-se a ponto de ficar doente. Pois quando deixava de sentir o corpo mole e pesado. Como acontecia agora todas as manhãs. Ficava tão preocupado com a garota que começava a descompor os criados. A tratar mal o diabo daquele inglês e a enfurecer-se com o doutor ou bispo. Depois começou a digerir mal o que comia. Andava com azia e constrição no peito. Uma vez sentira tamanha a dor que julgava ser apendicite. Mas o bispo dissera que eram apenas gases. Devido a gripe incubada. Ele ficara danado e dissera ao sujeito que. Se não podia curar uma coisinha daquelas. Era um xalatão. O que sem dúvida infundirá temor de Deus em o bispo. Porque ele respondera. Dá-me mais dois ou três dias. É só de que preciso para completar o tratamento. E acrescentara que a gripe incubada era uma coisa interessante. Não parecia nada. Mas intoxiava todo o organismo. Impediu o doente até de pensar direito. E fazia imaginar coisas que não existiam e preocupar-se com elas. Talvez fosse verdade de um modo geral. Mas, no seu caso, ele sabia que não era tudo imaginação. A garota estava mesmo diferente. Ele tinha razão de se preocupar. Imerso nessa melancolia perplexa e agitada. M.E.R. Stoich desceu a estrada sinuosa de Beverly Hills e rumou para leste. Pelo Boulevard Santa Mônica. Num telefonema matinal. Clancy representara uma de suas cenas de conspirador melodramático. Da chusma de indiretas. Alusões obscuras e nomes estropiados. M.E.R. Stoich depreendera que as notícias eram boas. Evidentemente Clancy e e seus rapazes tinham conseguido comprar a maior parte das melhores terras do Vale de São Fernando. Em outra ocasião, M.E.R. Stoich teria exultado com seu triunfo. Mas, hoje, nem mesmo a perspectiva de ganhar, sem fazer o força, um ou dois milhões de dólares lhe dava qualquer prazer. No mundo que as circunstâncias o forçavam a habitar, os milhões nada valiam. Pois que podiam eles fazer para aliviar suas tristezas? As tristezas de um pobre velho esgotado. Um homem que não tinha outro objetivo na vida e não ser ele mesmo. Nenhuma filosofia. Nenhum conhecimento senão dos seus interesses. Nenhuma simpatia. Nem mesmo amigos. Só uma filha amante. Uma garota concubina freneticamente desejada. Querida com um amor que chegava à idolatria. E agora esse ser, a quem confiava a missão de imprimir um sentido à sua existência. Ameaçava faltar-lhe. Começar a duvidar de sua fidelidade. Mas isso sem razões tangíveis e de um modo a que nenhuma das reações comuns, a raiva, a violência, as recriminações, era apropriada. Fugia-lhe o sentido da vida. E ele nada podia fazer. Pois não sabia como encarar a situação e vivia desesperadamente perplexo. E sempre, no fundo de seu espírito, flutuava a imagem daquele vestíbulo circular de mármore. Com a representação de um beijo de Rodin no centro e aquela lousa branca no chão. Junto à base. A lousa que algum dia teria o seu nome gravado. José Pantons Toite. E as datas do nascimento e da morte. E ao lado dela outra inscrição. Em letras alaranjadas sobre um fundo negro como o carvão. É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. E, no meio disso tudo. Lá estava Clancy. E, conspiratorialmente anunciando vitória. Boas novas. Boas novas. Daqui a um ou dois anos. Ele estaria a um milhão de dólares mais rico. Mas os milhões estavam em um mundo. E o velho infeliz e amedrontado em outro. E não havia comunicação entre eles. Capítulo 4 Jeremi passou cerca de duas horas trabalhando. Desempacotando. Examinando. Catalogando provisoriamente. Arquivando. Mas nada encontrou de interessante naquela manhã. Apenas contas. Documentos legais e cartas comerciais. Bobagens para Coulton. Taunei e os amundes. Não era disso que gostava. Meia hora depois de meio dia. Incapaz de resistir mais tempo ao peso do tédio. Parou e. Em busca de um pequeno refrigério espiritual. Pôs-se a ler o livro de notas do quinto conde. Encadernado em veleno. Julho. 1780. Leu ele. A sensualidade é aliada à íntima da tristeza. E acontece às vezes que. Devido à própria sinceridade do pesar. A viúva lacrimosa atraída pelos próprios sentimentos. Vê-se incapaz de resistir às instâncias do convidado ao funeral. Que conhece a arte de passar. Imperceptivelmente. Da condolência à familiaridade. Eu mesmo já corneei postumamente um duque e dois viscondes. Nos próprios leitos de que. Há poucas horas. Tinham saído. Entre pompas. Para o sepulcro ancestral. Sua mãe haveria de gostar disto. Refletiu Jeremi. Ela adorava as coisas desse gênero. Se não fosse tão horrivelmente caro. Transmitiria a ela telegrama. À guisa de correspondência de última hora. Voltou ao livro de notas. Como uma das paróquias de meu condado vagasse inesperadamente. Minha irmã enviou-me hoje um jovem teólogo. Que ela muito elogia. E eu lhe dou crédito. Sua virtude singular. Mas não quero parocos aqui. A não ser desses que sabem beber. Caçar e acariciar as esposas e filhas de seus paroquianos. Um paroco virtuoso nada faz para experimentar ou exercitar a fé do seu rebanho. Entretanto. Como observei a minha irmã. É pela fé que chegamos à salvação. A seguinte nota no diário tinha data de março de 1784. Nos velhos túmulos recém abertos. Uma espécie de gosma viscosa apende do teto e forra as paredes. É a condensação da putrescência. Janeiro, 1786. Meia dúzia de penséis em meia dúzia de anos. Neste passo. Se eu quiser encher um volume. Terei de sobreviver aos patriarcas. Lastimo a minha preguiça. Mas me consolo pensando que meus semelhantes são demais desprezíveis para que eu perca o meu tempo instruindo-os ou entretendo-os. Jeremi passou os olhos altos sobre três páginas de reflexões políticas e econômicas. Sob a data de 12 de março de 1787, encontrou uma nota mais interessante. A morte é quase o menos espiritual de nossos atos. Ainda mais estritamente carnal que o próprio alto do amor. Há agonias que muito se assemelham às convulsões de uma vítima da prisão de ventre em seus aposentos. Hoje 6 e M. B. Morrer. Janeiro, 11, 1788. Neste dia, 50 anos passados, nasci. Da solidão do ventre passamos a solidão entre nossos semelhantes e voltamos à solidão do túmulo. Passamos a vida tentando mitigar esta solidão. Mas propinquidade nunca é fusão. A mais populosa das cidades não passa de um aglomerado de ermos. E trocamos palavras de prisão para prisão. E sem poder esperar que elas signifiquem para os outros o que significam para nós. Casamos-nos, a casa passa a albergar duas solidões em vez de uma. E quando temos filhos, passa a abrigar muitas solidões. Reiteramos o ato do amor. Mas, repito, propinquidade não é fusão. O mais íntimo dos contatos é apenas um contato de superfícies. E acasalamos-nos como seis os prisioneiros condenados se acasalarem. Em Neugat, com as prostitutas, entre as grades da prisão. Não se pode experimentá-lo ou infligí-lo. E quando dispensamos prazer a nossas amantes ou prodigamos caridade aos necessitados. O fazemos não para gratificar o objeto de nossa benevolência. Mas para gratificar a nós mesmos. Porque a verdade é que somos bons pela mesma razão que somos cruéis. Para exaltar o sentimento de nosso poder. É o que estamos sempre procurando fazer. Embora isso nos faça sentir mais solitários que nunca. A realidade da solidão é a mesma para todos os homens. E nada que a mitigue, exceto o esquecimento. Há estupidez ou a ilusão. Mas o sentimento de solidão de um homem é proporcional ao sentimento e a realidade de seu poder. Em um dado conjunto de circunstâncias. De quanto mais poder dispomos. Tanto mais intensamente sentimos nossa solidão. Em minha vida. Dispus de muito poder. Junho, 1788. O Capitão Pavê veio hoje apresentarmos seus respeitos. É um homem gordo, baixo, jovial. E nem mesmo o terror que lhe inspiro pode conter explosões do bom humor vulgar que lhe é congênito. Fiz-lhe perguntas sobre a última viagem e ele me descreveu com minúcias o modo de se disporem os escravos nos hones. As cadeias usadas para acorrentá-los. Sua alimentação e, quando faz bom tempo, o exercício no convés. Embora sempre com redes nas amuradas. Para impedir que os mais desesperados se lancem ao mar. As punições para os recalcitrantes. Os cardumes de tubarões famintos acompanharem o navio. O escorbuto e as demais doenças. O desgaste da pele do negro pela dureza das tábuas em que dormem e o movimento contínuo das ondas. A caatinga. Tão horrorosa que mesmo o marinheiro mais calejado ficaria pálido e desmaiaria se se aventurasse a descer aos hones. As mortes freia quentes. A putrefação incrivelmente rápida. Especialmente nos dias úmidos e nas proximidades do Equador. A despedida. Dê-lhe de presente uma caixa de rapé, de ouro. Não esperando o tal favor. Foi tão servilmente expansível em seus protestos de gratidão e dedicação futura a meus interesses que me seis obrigado a interrompê-lo. A caixa de rapé custou-me 60 guineus. As três últimas viagens do Capitão Paveio renderam-me mais de 40 mil. O poder e a riqueza são diretamente proporcionais à distância que vai do rico aos objetos de que são extraídos. Em última análise. Sua riqueza e seu poder. Para cada risco corrido pelo oficial general, o soldado corre 100, e cada guinel ganha este. General ganha 100. É o que se dá comigo. Paveio e os escravos. Os escravos trabalham na plantação quase nada, exceto chicotadas e comida. O Capitão Paveio submete-se às durezas e perigos do vírgula e não vive tão bem quanto um logista ou um negociante de vinho. E eu, que não ponho a mão em nada mais material que uma carta de crédito de um banqueiro, recebo, pelo meu trabalho, uma chuva de ouro. Num mundo como o nosso, só são dadas ao homem três opções. Primeiro, pode fazer o que sempre fez o vulgo e, demasiado estúpido para ser completamente canalha, mitigar a sua baixeza nativa com uma estupidez não menos nativa. Segundo, pode imitar esses tolos mais consumados que negam dolorosamente sua baixeza nativa a fim de praticarem a virtude. Terceiro, pode preferir ser homem sensato, que é aquele que, conhecendo sua baixeza nativa, aprende a tirar partido dela e, pelo conhecimento, ergue-se acima dela e de seus semelhantes mais estúpidos. Quanto a mim, preferi ser um homem sensato. Su, 1789. A razão promete a felicidade, o sentimento protesta aqui a felicidade, só o bom senso dá a felicidade. E a felicidade tem gosto de pó. Julho, 1789. Se os homens e as mulheres desfreutassem seus prazeres tão ruidosamente quanto os gatos, que Londrina poderia nutrir a esperança de dormir em paz? Julho, 1789. A Bastilha caiu. Viva a Bastilha! As poucas páginas seguintes eram dedicadas à Revolução. Jeremi Saltoas. Em 1794 o quinto conde perdeu o interesse pela Revolução e passou a se interessar pela sua saúde. Aqueles que me visitam. Escrevia ele. Digo que estive doente, mas que já me acho restabelecido. Pura mentira. Por quê? Nem fui eu quem estive às portas da morte. Nem fui eu quem me restabeleci. O primeiro foi uma criação especial da febre. Uma encarnação da dor e lassitude. O segundo não sou eu, e sim um velho alquebrado, encarquilhado, sem desejos. Do ser que fui só me restam o nome e algumas recordações. É como se um homem morto ligasse a algum amigo sobrevivente um punhado de bagatelas, para que este se lembrasse dele. Em 1794. Um velho rico e doente é como um homem abandonado, ferido e só, nos desertos do Egito. Os corvos adejam, cada vez mais baixo, sobre sua cabeça. E os chacais e hienas rondam, descrevendo círculos cada vez minores, em torno do local em que jaz. Nem mesmo os herdeiros de um rioco podem ser mais incessantemente vigilantes. Quando olho para o rosto de meu sobrinho e leio, trás de sua máscara de solicitude, a ansiedade impaciente pela minha morte e o desapontamento de eu ainda não ter partido, sinto um influxo de vida nova e novas forças. Ainda que só esta razão, viverei para roubar-lhe a felicidade que ele cria ao alcance de suas mãos. 1794. O mundo é um espelho que reflete a imagem de quem o contempla. Janeiro, 1795. Tentei curar a velhice com o remédio do rei Davi e achei o pouco eficaz. Não se pode comunicar calor, e sim apenas avivá-lo. E onde não persiste a brasa adormecida, não há mecha que provoque uma chama. Pode ser que a razão esteja com o pároco, que diz que somos salvos pelos sofreimentos alheios. Procuração. Mas posso jurar que o prazer procuração só é eficaz para exaltar os sentimentos de superioridade e poder dos que o infligem. 1795. A medida que decaem as satisfações dos sentidos, compensamos-nos de sua perda cultivando sentimentos de orgulho e vaidade. O amor ao domínio é independente das faculdades corporais e pode, pois, quando o corpo perde suas forças, substituir com facilidade o prazer. Quanto a mim, nunca deixei de amar o domínio, mesmo no meio das volúpes do prazer. Desde minha morte, o fantasma que resta de mim é obrigado a se contentar com a primeira, menos substancial e, sobretudo, menos nocivo dessas duas satisfações. Julho, 1796. As piscinas de Gonister foram feitas nos tempos de superstição, pelos monjas da abadia sobre cujos alicerces ergue-se esta mansão. No reinado de Carlos I, meu trisavô mandou ligar, com correntinhas de prata, discos de chumbo, tendo gravado seu monograma e a data, as caudas de 50 carpas adultas. Nada menos que 20 destas carpas ainda estão vivas, como se pode verificar tocando-se a sineta que convoca as criaturas, a hora da comida. Com elas, vem outras ainda maiores, sobreviventes talvez dos tempos monásticos anteriores à dissolução das comunidades religiosas pelo rei Henrique. Olhando-as através das águas translúcidas, fico maravilhado com a força e agilidade persistentes desses grandes peixes, dos quais os mais velhos talvez fossem vivos quando se escreveu Utopia, e os mais novos, contemporâneos do autor do Paraíso Perdido. Este tentava justificar os desígnios de Deus em relação ao homem. Faria trabalho mais útil se tentasse explicar os desígnios de Deus em relação aos peixes. Os filósofos perderam seu tempo e o dos leitores com especulações sobre a mortalidade da alma. Os alquimistas passaram séculos e séculos debruçados sobre os seus cadinhos. Na esperança vã de descobrir o elixir ou a pedra. Enquanto isso, em qualquer açude ou rio podem-se encontrar carpas que sobreviveram a três platões e a meia dúzia de paracelsos. Não será nos velhos livros, no ouro líquido, nem mesmo no céu, que se há de encontrar o segredo da vida eterna. E sim na lama, que só espera um pescador habilidoso. Fora, no corredor, a campainha chamou-o para o almoço. Jeremi levantou-se, deixou o livro de notas do quinto conde e dirigiu-se ao elevador. Sorrindo com seus botões ao pensamento do prazer que teriam dizer àquele animal petulante, o bispo, que suas melhores ideias sobre a longevidade tinham sido antecipadas no século XVIII. Capítulo 5 Na ausência de M.E.R. Estoite, o almoço era uma refeição muito alegre. Os criados serviam à mesa sem reprimendas. Jeremi podia falar sem correr o risco de ser desfeiteado ou insultado. O doutor, o bispo, podia contar a história do limpador de chaminés que fizer um seguro de vida ao partir para a lua de mel. E, dos abismos remotos daquele estado quase hipnótico de fadiga. Estado que ela deliberadamente fomentava. Para não ter de pensar demais no que estava acontecendo e, consequentemente, angustiar-se traço. Virgínia ficava livre para rir tão alto quanto quisesse. E, embora uma parte de seu ser não quisesse rir, para não dar a siga razão de pensar que ela o estava encorajando. Com a outra parte ela queria rir. Não podia mesmo deixar de rir. Porque, no fim das contas, a história era gozadíssima. Ademais, era tão agradável não ter de representar aquela farsa com Pete em benefício de tio Ju. Não ter de enganar ninguém. Ao menos uma vez podia ser ela mesma. Só uma coisa impedia sua felicidade. O fato de ser este ela mesma é uma espécime tão humilhante. Um ente cujos ossos se convertiam em borracha toda vez que aquele horroroso sigo chegava perto. Uma criatura que não tinha força sequer para guardar uma promessa feita à Nossa Senhora. Ela parou de rir bruscamente. Só Pete era consistentemente infeliz. Infeliz causa do limpador de chaminés, é claro. E das explosões de riso de Virgínia. Mas também porque Barcelona caíra. E, com ela, todas as suas esperanças de uma rápida vitória sobre o fascismo. Todas as perspectivas de rever os velhos camaradas. E ainda não era tudo. Rir da história do limpador de chaminés era apenas um incidente penoso. Entre muitos, os dois primeiros pratos tinham sido servidos sem que Virgínia lhe desse a mínima atenção. Que, que, a dúvida cruel exacerbava-lhe o desespero. Que, à luz do que vinha acontecendo há três semanas. Essa freiesse era inexplicável. Desde aquela tarde em que voltara da gruta. Virgínia vinha sendo simplesmente maravilhosa com ele. Deixando as suas ocupações para falar-lhe. Convidando-o a contar as aventuras da Espanha e mesmo a discorrer sobre biologia. Pois tinha chegado até a pedir para olhar ao microscópio. Trêmulo de felicidade. Mal podendo ajustar a lâmina. Ele enfocar o instrumento sobre uma amostra da fauna intestinal das carpas. Ela sentara-se ao seu lugar e, quando se inclinara sobre a objetiva, os cachos castanhos tombaram pelos lados do microscópio e a gola do suéter cor-de-rosa descobriram-lhe a nuca, tão branca, tão tangível e tentadora, que tivera de fazer um esforço quase sobre o humano para não beijá-la. Algumas vezes nos dias que se seguiram, ele se arrependeram desse esforço. Mas logo a melhor parte de seu ser recuperava o domínio e ele voltava a ficar satisfeito ter reagido. Porque é claro que não seria correto. Embora tivesse perdido, há muito, a fé tradicional naquelas histórias do sangue do cordeiro, ainda se lembrava do que sua predose formalista progenitora lhe dissera sobre o pecado de beijar uma moça que não fosse sua noiva. E ainda era, no íntimo, o mesmo rapaz sério em quem a eloquência do reverendo Gites, durante as incertezas da puberdade, acender a resolução apaixonada de manter-se continente, a convicção do caráter sagrado do amor, o entusiasmo a essa coisa maravilhosa chamada casamento cristão. Mas infelizmente no momento não ganhava o bastante para pedir à Virgínia que aceitasse o seu amor sagrado e participasse com ele do casamento cristão. E havia outra dificuldade. O casamento não podia ser cristão porque Virgínia era adepta da instituição que o reverendo Gites chamava, às vezes, de a prostituta da Babilônia, e que os marxistas preeminentemente detestavam. Uma instituição que, além do mais, devia reciprocar a má opinião que formava dela com quanto se sentisse propensa a não ver com tão maus olhos. Agora que Hitler a estava perseguindo na Alemanha e devido ao modo como fora tratado na Espanha aquelas irmãs de caridade, e, suposto que se pudessem aplanar milagrosamente estas dificuldades religiosas e financeiras, ainda restava o fato terrível, M.E.R. Stoich, naturalmente, ele sabia que M.E.R. Stoich não era mais que um pai para Virgínia, ou, na pior das hipóteses, um tio. Mas o sabia com essa certeza excessiva que nasce do desejo. Sabia-o como Dom Quixote sabia que a viseira de papelão de seu capacete era tão forte quanto o aço. Era um desses conhecimentos que não é prudente submeter. E é claro que, se ele pedisse Virgínia em casamento, teria de fazer esses inquéritos e aceitar as informações que deles se podiam esperar. Outro fator que complicava a situação era M.E.R. Propter. Pois se M.E.R. Propter tinha razão. E Pet estava cada vez mais certo disto traço. Era, evidentemente, pouco recomendável fazer algo que tornaria mais difícil a passagem do plano humano para o da eternidade. E, conquanto amasse Virgínia, era difícil para ele crer que se casar com ela não constituísse um obstáculo ao esclarecimento de todos os interessados. Ou melhor, assim pensava antes, mas tinha mudado de opinião nessas duas últimas semanas. Ou, mais precisamente, tinha perdido toda a opinião. Só o que sentia eram incertezas e perplexidades. Diria que o caráter de Virgínia mudara de uma hora para outra. De poeril, espalhafatosa, extrovertida, sua inocência passara a ser calme e inescrutável. Até então, ela sempre o tratara com amizade galhofeira e descuidada de mera camaradagem. Mas, ultimamente, ocorreu uma estranha alteração. Virgínia tinha parado com as brincadeiras, e uma espécie de solicitude grave a substituíra. Estava sendo simplesmente maravilhosa com ele. Mas não como é uma moça para com um homem que ela deseja apaixonar. Não. Virgínia era maravilhosa como é uma irmã. E não uma irmã comum, quase como uma irmã de caridade. Não, hein, como qualquer irmã de caridade. E sim como aquela irmã que tratara dele no hospital de Gerona. Aquela irmã tão jovem, de olhos grandes, rosto oval e pálido como das imagens da Virgem Maria. Aquela que parecia sempre feliz em segredo. Feliz não pelo que acontecia em redor, mas algo interior. Algo extraordinário e belo, que ocorria detrás dos seus olhos e que só ela podia ver. E bastava-lhe vê-lo para que cessassem as razões de temer um ataque aéreo. Exemplo, ou de ficar nervosa com uma amputação. Evidentemente, ela via as coisas daquilo que a Mierre. Procter chamava o plano da eternidade. E as coisas não afetavam como as pessoas que viviam no plano humano. Neste, as coisas causavam o medo ou raiva. Ou, quando a pessoa era calma. Esta calma provinha de um esforço de vontade. Mas a irmã era calma sem nenhum esforço. Naquela é, ele se limitar a admirar sem compreender. Agora, graças a Mierre. Procter, começara a o compreender tanto quanto admirar. Pois bem, era esse rosto que Virginia lhe fizera lembrar nessas últimas semanas. Uma espécie de conversão súbita ocorrera. Da vida exterior para a vida interior. Da reatividade freianca para uma abstração secreta e misteriosa. A causa dessa conversão estava além do seu entendimento. Mas o fato era manifesto. E ele o respeitava. Tinha respeitado ao não lhe beijar a nuca quando ela se inclinou sobre o microscópio. Não lhe segurando sequer o braço. Nem lhe pegando a mão. Não lhe dizendo uma única palavra sobre o que sentia. Nas circunstâncias estranhas, inexplicáveis de sua transformação. Sentia que tais ações seriam impróprias. Quase a ponto de constituírem um sacrilégio. Era como irmã que ela preferira ser boazinha para ele. E ele correspondia como irmão. E agora, alguma razão desconhecida. Parecia que ela esquecera sua existência de repente. A irmã esquecera o irmão. E a irmã de caridade esquecera-se a ponto de ouvir a gnóbil anedota do doutor obispo sobre o limpador de chaminés. E mesmo de achar graça. E, contudo, notou Petty, desnorteado, no momento exato em que ela parara de rir. Seu rosto reassumir a velha expressão introspectiva de segredo de desprendimento. A irmã de caridade lembrara-se de si mesma tão depressa quanto se esquecera. Aquilo transcendia o seu entendimento. Decididamente, não podia compreender. Servido o café, o doutor obispo anunciou sua intenção de passar a tarde fora e, como nada houvesse a fazer de urgente no laboratório, aconselhou Petty a imitá-lo. Petty agradeceu e, simulando pressa, engoliu de um trago o café e, murmurando desculpas, saiu da sala. Pouco depois, ele descendo a estrada ensolarada, a caminho da planície. Enquanto caminhava, ia meditando sobre algumas coisas em que a Mierre propter lhe falara durante as visitas recentes. Sobre o que lhe dissera acerca do texto mais estúpido e o mais sensato da Bíblia. Eles me odiavam sem razão e a Deus não se ilude. O homem colhe conforme semeia. Sobre o que lhe dissera acerca da impossibilidade de se obter alguma coisa de graça. O homem pagava pelo fato de ter muito dinheiro, exemplo, muito poder ou muito sexo, com uma clausura mais estreita no interior do próprio ego e do país que caminhava tão rápido e violentamente para uma tirania, como a de Napoleão, ou de Stalin, ou de Hitler. E o povo, com prosperidade e paz interior, pagaria isso, sendo presunçoso, satisfeito de si e conservador, como os ingleses. Quando o rapaz passou pelo cercado, os bujus guinchavam. Petty lembrou-se de certas considerações que a Mierre propter fizera sobre a literatura. Acerca do enfado que provocam, num espírito adulto, todas essas peças e romances puramente descritivos que os críticos propõem uma admiração geral. Todas essas inúmeras e intermináveis anedotas, romances e estudos de caracteres, sem uma teoria geral da anedota, sem uma hipótese explicativa do romance e do caráter. Apenas uma imensa coleção de fatos sobre a luxúria, a inveja, o medo, a ambição, o dever, a afeição, só fatos, e fatos imaginários, sem filosofia coordenadora superior ao senso comum e ao sistema local de convenções, sem um princípio de disposição mais racional que a simples conveniência estética. E que dizer, então, das pasmosas tolicias enunciadas àqueles que se propunham a elucidar e explicar esse emaranhado de fatos e fantasias artisticamente apresentados? E daquele palavreado solene sobre literatura regional? Exemplo, como se houvesse algum mérito especial e relevante em relatar fatos desconexos sobre as luxúrias, cobiças e ocupações dos que vivem no interior e falam dialeto. Ou, quando não, exposições de fatos sobre o pobre da cidade, com a tentativa de coordená-lo de acordo com alguma teoria pós-marxista, talvez parcialmente correta, mas sempre inadequada. E, neste caso, chamavam-no grande romance proletário. E se não era um romance proletário, era outro qualquer que escrevia um livro proclamando a vida sagrada, querendo dizer com isso que qualquer coisa que o homem fizesse no sentido de fornicar, embriagar-se, encolherizar-se ou tornar-se piegas era abunado a Deus e devia, pois, ser considerada permissível e até mesmo virtuosa. Nesse caso, os críticos falavam no maduro senso de humanidade do autor, na sua sabedoria atânea e profunda, nas suas afinidades com o grande Goethe, nas suas dívidas para com William Black. Ao recordar essas coisas, havia no sorriso de Petty tanto divertimento como tristeza, porque ele também as tinha tomado com a seriedade que toda aquela verborragia parecia exigir. Seriedade mal aplicada, eis a origem de alguns de nossos erros mais fatais. Só devemos levar a sério, disser a M.E.R. Propter, o que merece ser levado a sério. E, no plano estritamente humano, nada merecia ser levado a sério, a não ser os sofrimentos que os homens infligiam a si mesmos pelos seus crimes e loucuras. Mas, em última análise, quase todos esses crimes e loucuras resultavam de se levarem demasiadamente a sério coisas que não o mereciam. E esse, continuara a M.E.R. Propter, era um dos enormes defeitos da chamada boa literatura, que, aceitando a escala convencional de valores, respeitando o poder e a posição social, admirando o sucesso, considerando razoáveis as preocupações, em geral idiotas, dos estadistas, amantes, homens de negócios e dos ansiosos subir na escala social. Numa palavra, levando a sério tanto as causas dos sofrimentos quanto os próprios sofrimentos traço, contribuía para perpetuar a desgraça. Aprovando, implicit ou explicitamente, ideias, sentimentos e práticas que só podiam resultar em desgraça. E o pior é que exprimir a tal aprovação na linguagem mais magnífica e persuasiava. De maneira que, mesmo quando uma tragédia acabava mal, o leitor, hipnotizado pela eloquência da peça, sentia-se propenso a imaginar, ainda assim, que tudo aquilo era, de algum modo, nobre e compensador. O que não era, é claro, porque, considerados desapaixonadamente, nada podia ser mais sórdido que os temas de Fedra, de Otelo, de Morro dos Ventos Vivantes ou de Agamenum. Mas, como a maneira de se tratar esses temas era sublime e empolgante no mais alto grau, o leitor ou o espectador tinha a convicção de que, a despeito da catástrofe, tudo estava muito bem neste mundo. O mundo demasiadamente humano que produzir aquela tragédia. Não, uma boa sátira era muito mais profundamente verdadeira e, naturalmente, muito mais eficaz que uma boa tragédia. Serem tão poucas as boas sátiras existentes, serem tão poucos os satiristas dispostos a levar bastante longe sua crítica dos valores humanos. O Cândido, exemplo, era admirável até certo ponto, mas só até certo ponto, limitava-se a desmascarar as principais atividades humanas em nome do ideal da inofensividade. E, realmente, tinha toda a razão em dizer que a inofensividade era um ideal mais alto a que a maioria podia aspirar. Pois, embora poucos fossem capazes de fazer algum bem positivo, quem quer que o desejasse podia abster-se de fazer o mal. Entretanto, a simples inofensividade, ainda que excelente, com toda certeza não representava o mais alto ideal possível. É preciso cultivar nosso jardim não era a última palavra em matéria de sabedoria humana, quando muito, a penúltima. O sol estava em tal posição que, descendo a coluna, pretiviu dois pequeninos arcos íris nimbando os seios da ninfa de Gimbologna. Ato contínuo, ocorreram-lhe ao mesmo tempo pensamentos sobre Noé e sobre Virgínia no seu maio de cetim branco. Tentou reprimir os últimos como incompatíveis aos novos pensamentos que tentava cultivar sobre a irmã de caridade. E, como Noé não era assunto que desse muito pasto ao pensamento, Petty pôs-se a recordar aquela conversa que tivera com M.E.R. Propter sobre o sexo. A palestra se iniciara quando ele perguntara intrigado M.E.R. Propter que espécie de conduta sexual seria a norma? Não é estatisticamente normal, é claro, mas a normal na acepção absoluta com que se podiam proclamar normais a digestão não perturbada e a visão perfeita. Nessa acepção da palavra, que espécie de conduta sexual era a normal? E M.E.R. Propter respondera, nenhuma. Mas devia haver uma, protestar a ele, já que o bem podia se manifestar no plano animal. Então devia haver uma espécie de conduta sexual absolutamente normal e natural, como havia uma espécie normal e natural de atividade digestiva. Mas a conduta sexual do homem, responder M.E.R. Propter, não estava no mesmo plano de sua digestão. As atividades sexuais de um rato, sim, estavam no mesmo plano da digestão de um rato, porque todo o processo era instintivo, isto é, controlado pela inteligência fisiológica do corpo. A mesma inteligência fisiológica que coordenava as funções do coração, dos pulmões, dos rins, que regulava a temperatura, que alimentava os músculos e os fazia executar o trabalho que deles exigia o sistema nervoso central. Essa mesma inteligência fisiológica controlava as atividades corporais do homem. E era essa inteligência que, no plano animal, manifestava o bem. Nos seres humanos, em, a conduta sexual estava quase completamente fora da jurisdição dessa inteligência fisiológica. Esta controlava apenas as atividades celulares que possibilitavam a conduta sexual. Tudo mais era não instintivo e ocorria no plano estritamente humano da consciência. Mesmo quando os homens se julgavam exclusivamente animais em sua sexualidade, ainda estavam no plano humano. O que quer dizer, ainda eram conscientes, ainda dominados palavras. E onde havia palavras havia, necessariamente, inevitavelmente, recordações e desejos, juízos e imaginação, o passado e o futuro, o real e o fantástico, a saudade e a esperança, o bem e o mal, o honroso e o desonroso, o belo e o feio. Nos homens e nas mulheres, mesmo os atos aparentemente mais bestiais de erotismo associavam-se com parte ou com a totalidade desses fatores não animais. Fatores que a existência da linguagem injetava em qualquer situação humana. Isso queria dizer que não havia um só tipo de sexualidade humana em que se pudesse chamar normal, na acepção em que se diz que há uma normalidade na visão ou na digestão. Nessa acepção, todas as espécies de sexualidade humana são estritamente anormais. Só se podiam julgar as várias espécies de conduta sexual referindo-se aos objetivos finais de cada indivíduo e os resultados observados em cada caso. Assim, quando o indivíduo queria ser conceituado numa dada sociedade, ele ou ela podia considerar normal o tipo de conduta sexual correntemente tolerado pela religião local e aprovado pela nata social. Mas havia indivíduos a quem pouco importava o julgamento de um Deus irado mesmo de uma nata social. Indivíduos cujo desejo principal era o de estimulação intensa e repetida de seus sentidos e de seus sentimentos. É claro que, para esses, a normalidade da conduta sexual seria muito diferente da dos indivíduos mais sociáveis. E havia ainda vários espécimes de sexualidade normais, para todos os desejosos de conciliar as duas coisas. O mundo pessoal das sensações e emoções e o mundo social das convenções morais e religiosas. As normalidades de tartufo e pexnife, dos padres que não podem passar sem meninas de colégios, dos ministros que alimentam, em segredo, predileções pelos rapazes bonitos. E, finalmente, havia os que nem se preocupavam com vencer na sociedade, nem com aplacar a divindade local, nem com desfriutar os repetidos estímulos emocionais e sensoriais. Mas cuja maior preocupação era o esclarecimento e a libertação, o problema de transcender a personalidade, de passar do plano humano para o da eternidade. Naturalmente sua concepção de normalidade na conduta sexual tinha a ser diferente da dos homens e mulheres pertencentes a qualquer das outras categorias. Na quadra de tênis cimentada, os filhinhos do cozinheiro chinês soltavam pipas com a forma de pássaros e dotados de pequeninos apitos que trinavam, plangentemente, ao vento. O som alegre do dialeto cantonês chegou aos ouvidos de Pete. Do outro lado do Pacífico, refletiu o rapaz. Milhões e milhões de crianças como estas estavam mortas ou morrendo. Pouco abaixo da quadra, na gruta sagrada, estava a imagem de Nossa Senhora, em gesso. Pete pensou em Virgínia, ajoelhada, de shortinho branco e boné dietista, na eloquência injuriosa do reverendo Gittes, nas piadas do doutor Obispo, no que Elisis Carrel dizia sobre os fatos de Lourdes, na História da Inquisição de Léa, em Taunei referindo-se às relações entre o protestantismo e o capitalismo, em Niemoller, John Knox, Torquemada, na Irmã de Caridade, de novo em Virgínia e fim em M.E.R. Procter, a única pessoa conhecida capaz de entender a absurda, insana e diabólica confusão daquilo tudo. Capítulo 6 O doutor Obispo não ficou absolutamente melindrado quando soube que suas ideias tinham sido antecipadas no século XVIII. Gostaria de saber mais alguma coisa sobre o quinto conde. Disser a ele enquanto desciam, em companhia do Vermeia, para os Ones. Diz o senhor que ele chegou aos noventa. Não, mais de noventa, respondeu Jeremi. Noventa e seis ou noventa e sete, não me recordo bem. E mais, morreu envolvido num escândalo. Que espécie de escândalo? Jeremi tosseu, deu uma palmadinha no alto da cabeça e flautou. A espécie é habitual. O senhor quer dizer que o velho ainda? Perguntou, incrédulo, o doutor Obispo. Ainda, repetiu Jeremi. Existe uma referência ao caso nos papéis inéditos de Greville. Morreu muito oportunamente. Já iam prendê-lo. Que motivo? Jeremi luziu os olhos, tosseu e, bom, disse, pausadamente, na sua maneira mais cramfordiana. Parece que ele tinha certa tendência a desfriutar um tanto homicidamente seus prazeres. Não me diga que ele matou alguém. Matar? Não, respondeu Jeremi. Apenas danificou. O doutor Obispo ficou um tanto desapontado, mas consolou-se quase imediatamente ao pensar que, aos noventa e seis anos, mesmo danificar já era algo digno de admiração. Gostaria de saber alguma coisa a mais sobre o caso, acrescentou. Bom, o livro de notas está à sua disposição, disse Jeremi, polido. O doutor Obispo agradeceu. Dirigiram-se, juntos, ao gabinete de Jeremi. A letra é bastante arrevesada, disse Jeremi, ao entrarem. Acho que seria mais fácil eu ler alto para o senhor. O doutor Obispo protestou. Não queria tomar-lhe o tempo. Mas, como o outro estava ansioso descobrir um pretexto de adiar para outra ocasião o trabalho enfadonho de catalogar documentos que não lhe interessavam, o protesto foi rebatido. Jeremi insistiu em seu altruísmo. O doutor Obispo agradeceu e acomodou-se para ouvir. Jeremi tirou os olhos de seu elemento nativo, o tempo bastante para limpar as lentes, e pôs-se a reler, em voz alta, o trecho que tinha interrompido pela manhã quando a Sineto o chamara para o almoço. E, sim, na lama, concluiu o traço, que só espera um pescador habilidoso. O doutor Obispo teve um riso gutural. Quase se pode usar a frease como uma definição da ciência, disse ele, que é ciência. Ciência é pescar na lama, pescar a imortalidade e tudo que porventura pareça. E, tornando-o a rir, declarou gostar do velho malandro. Jeremi continuou a ler, agosto, 1796. Hoje, a tagarela da minha sobrinha Caroline reprovou o que ela chama inconsistência de minha conduta. Um homem que trata tão humanitariamente os cavalos de suas cavalariças, os veados de seus parques, as carpas de seus viveiros, devia mostrar consistência sendo mais sociável do que eu sou, mais tolerante para com os estúpidos de suas relações, mais caritativo para com os pobres e os humildes. Aqui eu respondi observando que a palavra homem é o nome genérico que se dá às sucessões de atos inconsistentes, originadas no interior de um corpo bipedim plume, e que palavras como Caroline, Johnny, etc. Nada mais são do que nomes próprios que se aplicam às sucessões particulares de atos inconsistentes dentro de corpos determinados. A única consistência revelada pela massa da humanidade é a consistência da inconsistência. Em outras palavras, a natureza de toda sucessão particular de atos inconsistentes depende da história do indivíduo e de seus antepassados. Toda sucessão de inconsistências é determinada e obedece a leis que lhes são impostas pelas suas próprias circunstâncias antecedentes. Pode-se dizer que um caráter é consistente no sentido que suas inconsistências são predestinadas e não podem ultrapassar as freonteiras que lhes são prefixadas. A consistência exigida pelos tolos do tipo de Caroline é de espécie muito diferente. Eles nos reprovam o fato de nossos atos sucessivos não serem consistentes com um certo grupo de preconceitos arbitrariamente escolhidos, ou com ridículos códigos de conduta, tais como o hebraico, o estoico, o iroquês, o cristão. Tal consistência, diga-me favor, encontra a senhora entre suas conversas com o deão sobre a redenção e o flagelo draconiano das jovens criadinhas. Entre suas notáveis obras de caridade e as armadilhas para homens colocadas em suas propriedades. Entre suas maneiras na corte e suas chais e per se. Ou entre o comparecimento ao serviço divino, domingo de manhã, e os prazeres freuídos, sábado à noite, com seu marido, e as quintas e sextas, conforme suspeita todo mundo, com certo baronete cujo nome não mencionarei. Mas, antes de ter concluído a pergunta final, Caroline retirou-se do aposento. Pobre Caroline, checoteou o doutor obispo. Entretanto, não teve mais do que mereceu. Jeremi leu a nota seguinte, dezembro, 1796. Depois deste segundo ataque de congestão pulmonar, a convalescência veio mais lentamente que nas outras vezes, e não foi até tão longe. Cá estou eu suspenso sobre o túmulo um só fio, fio cuja substância é o desespero. Dobrando elegantemente o mindinho, o doutor obispo lançou ao chão a cinza do cigarro. Mais uma dessas tragédias farmacêuticas. Comentou. Com o tratamento de cloreto de tiamina e um pouco de testosterona, eu o tornaria tão alegre quanto o menino na praia. O senhor acaso já reparou? Acrescentou. Que grande parte da mais bela literatura romântica é resultado do tratamento impróprio. Quisera eu me deitar? Qual criança cansada? Com lágrimas purgar a vida desgraçada. Lindo. Mas, se já naquele tempo se soubesse como livrar o pobre Shelley de sua priorisia tuberculosa crônica, isto jamais teria sido escrito. Deitar-se, qual criança cansada, e purgar suas desgraças da vida a poder de lágrimas é um dos sintomas mais característicos dessa espécie de priorisia. E quase todo o resto da turma dos Weltmeers eram, quando não doentes, alcoólatras ou outras castas de viciados. Eu poderia impedir qualquer um deles de escrever o que escreveu. E o doutor Obispo olhou para Jeremie com aquele sorriso lupino, quase poeril na candura de seu cinismo triunfante. Bom, vejamos como o velho se livrará de apuros. Dezembro, 1796. Leão Jeremie. A ronda das sienas que aguardam o meu passamento tornou-se tão intolerável que ontem resolvi pôr-lhe um termo. Quando lhes pedi para que no futuro me deixassem em paz. Caroline e Jone protestaram sua alfeição mais que filial. Fim. Vi-me forçado a dizer-lhes que, se ao meio-dia de hoje ainda não tivessem se retirado, eu mandaria o meu administrador, com uns 20 homens, escorraçá-los de minha casa. De minha janela, hoje de manhã, assisti a sua partida. O assentamento seguinte tinha a data de 11 de janeiro de 1797. Neste ano, meu aniversário evocou-me pensamentos mais fúnebres que de costume. Acho-me muito fatigado para anotá-los aqui. Como fez bom tempo e um calor invulgar para estação, fiz-me transportar, em minha cadeira, para perto do viveiro de peixes. Ao som das cinetas capas acorreram imediatamente, em busca da comida. Extraio do espetáculo da criação bruta os poucos prazeres que me restam. A estupidez dos brutos é despretensiosa. E como sua malignidade depende do apetite, é apenas intermitente. Os homens, além de sistemática e continuamente cruéis, justificam suas loucuras em nome da religião e da política, e envolvem sua ignorância nas vestes pomposas da filosofia. Entretanto, enquanto vi os peixes entrechocando-se, debatendo-se pelo seu jantar, qual uma multidão de teólogos lutando um benefício, meus pensamentos voltaram à misteriosa questão sobre o que tanto especulei no passado. Que haverá um homem de morrer aos setenta, enquanto um peixe conserva a mocidade durante dois ou três séculos? Tenho debatido comigo mesmo várias respostas possíveis. Durante algum tempo, exemplo, pensei que a longevidade da capa e do lúcio podia ser devida à superioridade do elemento aquoso sobre a nossa atmosfera. A verdade, em, é que a existência de algumas criaturas subaquáticas a curta, enquanto a de certas aves excede a duração da vida humana. Perguntei novamente a mim mesmo se não se poderia atribuir a longevidade dos peixes a seu modo peculiar de procriar seus filhos. Mas, também aqui, deparei com objeções fatais. Os papagaios e corvos machos não se ornanizam, compulam, as fêmeas dos elefantes não põem ovos, concebem os filhos no interior do ventre, e num período, se demos crédito a monseiro de Buffon, não menor que vinte e quatro meses. Entretanto, papagaios, corvos e elefantes são criaturas longevas, devemos, pois, concluir, que a brevidade da vida humana é devida a causas outras que não a maneira de os homens procriarem e de as mulheres reproduzirem a espécie. As únicas hipóteses a que não encontro objeções manifestas são as seguintes. Ou a alimentação dos peixes, como a carpa e o lúcio, contém alguma substância que lhes preserva o corpo da decadência. Ou a substância que impede a decadência encontra-se no interior do corpo dos peixes. Especialmente, seria razoável presumir, no estômago, fígado, intestinos e nos outros órgãos de concoxão e assimilação. Nos animais de vida curta, tais como o homem, é de se supor que faltem estas substâncias preventivas da decadência. Surge então a pergunta, poder-se-ão introduzir essas substâncias, extraídas dos peixes, no corpo humano? A história não menciona sequer um caso notável de longevidade entre os ictiófagos, nem eu, tampouco. Observei que os habitantes de Portos do e de outros lugares em que a abundância de peixes sejam particularmente longevos. Mas nem isso devemos concluir que jamais se possa transferir dos peixes para o homem a substância preventiva da decadência. Porque o homem cozinha o seu alimento antes de comê-lo. E milhares de exemplos nos mostram que a aplicação de calor altera profundamente a natureza de muitas substâncias. Ademais, o homem rejeita, como impróprios para o seu consumo, precisamente os órgãos do peixe em que é mais razoável presumir esteja a substância preventiva da decadência. Jesus, disse o doutor ao bispo, não podendo conter-se mais tempo. Não me diga que esse velho safado vai comer tripas de peixe cruas, cintilantes de trás das bifocais. Os olhos de Jeremi desceram ao fim da página e passaram para o alto da seguinte. É justamente o que ele está fazendo, exclamou, com delícia. Ouça isto. As três primeiras tentativas provocaram náuseas irreprimíveis. Na quarta consegui engolir o que pus na boca. Mas, dois ou três minutos depois, um acesso de vômito destruiu o meu triunfo. Foi só depois do nono ou do décimo ensaio que consegui engolir e reter algumas colheradas do nauseante picadinho. Puxa, isso aqui é coragem, disse o doutor ao bispo. Eu antes me sujeitaria a um bombardeio aéreo. Entretanto, Jeremi se quer levantar os olhos do livro. Já faz um mês, continuo ele a ler. Desde que comecei por a prova veracidade de minha hipótese. E estou agora a ingerir, diariamente, nada menos que duzentos gramas de vísceras cruas e trituradas de carpas estripadas de fresco. E o peixe, disse o doutor ao bispo, balançando vagarosamente a cabeça. Tem maior variedade de vermes parasitas que qualquer outro animal. Só de ouvi-lo, sinto o sangue gelar-me nas veias. Pois não tem com o que se preocupar. Disse Jeremi, que prosseguira na leitura. Sua excelência nada sente, se não melhoras sobre melhoras. Regista aqui um singular aumento de forças e de vigor durante o mês de março. Para não mencionar a volta do apetite, o rejuvenescimento da memória e dos poderes de raciocinação. Gosto deste raciocinação. Observou Jeremi. Apreciativamente. É um belo exemplar da E. Não acha? Um autêntico termo chipendale. Continuou a ler para si mesmo e, após um breve silêncio, anunciou triunfalmente. Em abril o conde já andava a cavalo, todas as tardes, uma hora, no bairro castrado. E a dose do que ele chama sua papa visceral e estercorária elevou-se a trezentos e cinquenta gramas dia. O doutor obispo saltou da cadeira e pôs-se a percorrer, nervoso, a sala. Isto é demais. Você ferou. Já passa de brincadeira. É sério. Tripas de peixes cruas. Flora intestinal. Prevenção do envenenamento dos esteróis. Rejuvenescimento. Rejuvenescimento. Repetiu. O conde é mais cauteloso que o senhor. Disse Jeremi. Ouça só. Se devo meu restabelecimento às carpas, à volta da primavera ou a vis medicatrix naturai, ainda não posso determinar. O doutor obispo aprovou, com a cabeça, esta atitude correta. O tempo, continuou Jeremi, mostrará, isto é, se eu forçar a isso, o que pretendo fazer persistindo no meu regime atual? Por que considerarei minha hipótese comprovada se, depois de perseverar nela há mais algum tempo, reconquistar não apenas meu primitivo estado de saúde, mas uma dose de vigor ainda não experimentado desde os dias de minha juventude? Muito bem, exclamou o doutor obispo. Quem me dera que tio Jus soubesse encarar as coisas desta maneira científica? Ou, talvez, acrescentou ele, lembrando-se, de repente, do nembutal e da fé pueril de M.E.R. Estote em sua onisciência médica traço, talvez seja melhor não, teria seus inconvenientes, riu consigo mesmo da pilheria que só ele podia compreender. Bom, prossigamos com o histórico do nosso caso, acrescentou. Em setembro o conde já podia cavalgar, sem fadiga, três horas a fio, disse Jeremi. Está renovando seus conhecimentos sobre a literatura grega e, pelo que vejo, faz muito frear com o conceito de Platão. Depois, não temos assentamentos até 1799. Não temos assentamentos até 1799? Vírgula repetiu, indignado, o doutor obispo. Velho cretino. Justamente quando o seu caso se torna realmente interessante, ele nos deixa no escuro. Jeremi levantou os olhos do livro de notas e sorriu. Não de todo no escuro. Lerei o que ele diz após dois anos de silêncio e o senhor tirará suas conclusões sobre o estado de sua flora intestinal. Pigarreou e pôs-se a ler, na sua maneira misgasqueou. Maio, 1799. As fêmeas mais promiscuamente devassas, sobretudo entre as mulheres de posição elevada, são muitas vezes aquelas a quem a natureza cruel negou a razão e a excusa ordinárias para galanteria. Privada. Uma fregidez constitucional, do gozo do prazer, vivem em eterna rebeldia contra seu destino. A força que as impelha a multiplicar o número de suas aventuras galantes não é a sensualidade, e sim a esperança. Não o desejo de reiterar a experiência de um prazer conhecido, e sim a aspiração a uma felicidade vulgar e muito gabada, que nunca tiveram a fortuna de experimentar. Ao voluptuoso, a mulher de virtude fácil é, muitas vezes, não menos odiosa, com quanto outras razões, do que o moralista severo. Deus me livre, no futuro, de conquistas iguais a que a fiz, nesta primavera, em Bat. Jeremi depôs o livro e perguntou, o senhor ainda acha que o deixaram no escuro? Capítulo 7 Com um guincho de ensurdecer, o lixador elétrico raspava a superfície áspera da madeira. Curvados sobre a banca de carpinteiro, M.E.R. Procter não ouvir o som dos passos de Petty, que tinha entrado e se aproximado. Durante um longo meio minuto, o rapaz ficou em silêncio a vê-lo mover, ora num sentido, ora em outro. O lixador elétrico sobre a tábua em que trabalhava. Estavam cheias de serragem. Notou Petty, suas sobrancelhas espessas, e na testa queimada de sol. Onde ele passar os dedos sujos de óleo, ficar uma nódula preta. De repente, Petty sentiu-se contrito. Não era direito ficar espiando um homem sem ele saber. Era uma baixeza. Podia estar vendo algo que ele não quisesse que vissem. Chamou M.E.R. Procter pelo nome. O velho ergueu o rosto. Sorriu e parou o motor do maquinismo. Petty, disse ele. Você é justamente o homem de que eu precisava. Isto é, se você concorda em trabalhar um pouco para mim. Quer? Ah! Já ia me esquecendo. Acrescentou. Interrompendo a resposta afirmativa de Petty. De que você sofreu do coração. Ah! Essas febres reumáticas. Talvez você não possa. Petty corou ligeiramente. Ainda não tivera tempo de se acostumar à sensação de vergonha proveniente de sua incapacidade física. O senhor não vai me fazer correr os 400 metros. Vai? M.E.R. Procter ignorou a pergunta jocosa. Tem certeza de que pode? Insistiu. Olhando com afetuosa seriedade o rosto do rapaz. Se é só isto. Disse Petty. Indicando com um gesto a banca de carpinteiro. Certeza? Sensibilizado. Agradado pela solicitude do outro. O rapaz afirmou. Certeza. Então, muito bem. Disse M.E.R. Procter. Tranquilizado. Consideres empregado. Aliás, empregado não. Porque terá muita sorte se ganhar uma Coca-Cola pelo seu trabalho. Está conscrito. Todo o pessoal da redondeza. Explicou ele. Estava ocupado. Ficará sozinho com fábrica de móveis. E o pior é que havia trabalho urgente a fazer. Três das famílias de retirantes alojadas nos barracões ainda estavam sem mesas e cadeiras. As dimensões são estas. Disse ele. Indicando uma folha datilografada fixa à parede. E este é o material. Agora vou lhe dizer como deve começar. Acrescentou. Pegando uma tábua e colocando-a sobre a banca. Durante algum tempo os dois homens trabalharam em silêncio. Não ousando contrariar o barulho da ferramenta elétrica. No intervalo de atividade menos rumorosa que se seguiu. Petty. Demasiadamente tímido para abordar o assunto de suas perplexidades. Começou a falar do novo livro que o professor Pearle escrevera sobre demografia. Em cada quilômetro quadrado da superfície do planeta havia 100 habitantes. 16 acres cabeça. Abatendo-se pelo menos 50 cento de terras improdutivas. Restavam ainda 8 acres. Com os métodos agrícolas comuns. Um ser humano podia sustentar-se com o produto de 2 acres e meio. Dispondo cada pessoa de um excesso de 5 acres e meio. Que razão haveria de passar fome um terço da humanidade? Pensei que você tivesse achado a resposta na Espanha. Disse M.R. Procter. Passam fome porque não é só de pão que vive o homem. Que tem isto a ver com o assunto? Tudo. Respondeu M.R. Procter. Os homens não podem viver só de pão porque precisam sentir que há um propósito em sua vida. Isso aderem ao idealismo. Mas tanto a experiência como a observação demonstram que quase todos os idealismos conduzem à guerra, à perseguição e à loucura coletiva. Não é só de pão que vive o homem. Mas, se nutrir o espírito com alimento espiritual inadequado, não obterá sequer o pão. E não obterá porque perderá tanto tempo matando e se preparando para matar os seus vizinhos em nome de Deus, da pátria ou da justiça social, que não terá tempo de cultivar o seu campo. Nada mais simples e mais evidente. Mas, ao mesmo tempo, concluiu M.R. Procter. E, infelizmente, nada mais certo do que a maioria continuará a escolher o alimento espiritual inadequado. E, portanto, de modo indireto, a própria destruição ligou a corrente elétrica. O lixador tornou a desferir seu guincho estridente. Os dois homens calaram-se. Num clima como o nosso, disse M.R. Procter. No intervalo de silêncio seguinte, e com a água de que disporemos quando o aqueduto do Rio Colorado entrar em funcionamento, no ano que vem, poderemos fazer praticamente tudo o que quisermos. Desparafusou o lixador e apanhou uma verruma. Tome-se uma cidade de mil habitantes. Deem a eles três ou quatro mil acres de terra e um bom sistema de cooperativas de produtores e consumidores. Essa comunidade poderá produzir o necessário à sua subsistência e suprir dois terços de suas outras necessidades. Além de um excesso para cambiar pelo que não puder produzir, nada impede que se enche um estado de cidades assim. Isto é, acrescentou, com um sorriso tristonho traço, nada impediria se se obtivesse o consentimento dos bancos e um contingente humano bastante inteligente e virtuoso para fundar uma autêntica democracia. Certamente nunca se poderia obter o consentimento dos bancos, disse Pett. E provavelmente nunca se poderia ter mais que um número reduzido de gente adequada, acrescentou M.R. Propter. E é evidente que nada é mais desastroso do que iniciar um experimento social com gente imprópria. Veja a história de todas as tentativas que se tem feito para fundar comunidades neste país. Robert Wayne. Exemplo. Ou os foreiristas. Ou quaisquer outros. Dúzias de experimentos sociais. E todos falharam. Que. Que os homens que os fizeram não souberam escolher a sua gente. Porque não havia exames de admissão nem noviciados. Aceitavam qualquer um que se apresentava. É este o resultado do otimismo excessivo para com os entes humanos. Pôs a verruma em movimento. Enquanto Pett tomava o seu lugar ao lixador. O senhor acha que não devemos ser otimistas? Perguntou o rapaz. M.R. Propter sorriu. Que pergunta singular. Pett. Como você chamaria um homem que instalasse uma bomba aspirante num poço de 15 metros de fundo? Iria chamá-la de otimista. Iria chamá-la de burro. Eu também. Disse M.R. Propter. E é essa a resposta a sua pergunta. É burro todo aquele que encara com otimismo qualquer situação que a experiência mostrou não justificável. Robert Wayne. Acolhendo uma horda de viciados. Incompetentes e gatunos contumazes. E esperando que eles se organizassem numa sociedade humana nova e melhor. Cometeu autêntica burrice. Alguns momentos reinou o silêncio. Pett cerrava. Acho que tenho sido muito otimista. Disse. Meditativamente. Quando acabou o trabalho. M.R. Propter assentiu com a cabeça. Demasiadamente otimista numas coisas e. Ao mesmo tempo. Demasiadamente pessimista em outras. Exemplo. Inquiriu Pett. Bom. Para começar. Você tem sido muito otimista quanto as reformas sociais. Exemplo. Você imagina que se pode fabricar o bem com processos de produção em série. Mas. Infelizmente. O bem não é um produto dessa natureza. O bem é um artefato moral. Só se pode produzir individualmente. E é evidente que se os indivíduos não souberem em que consiste o bem. E não desejarem trabalhar ele. Bem não se manifestará. Mais perfeita que seja a maquinaria social. Pronto. Acrescentou. Em outro tom. Extraindo com um sopro a serragem do buraco que verrumara. Vamos agora as pernas das cadeiras e as travessas. E. Dirigindo-se ao outro lado da oficina. Começou a ajustar o torno. Na sua opinião. Sobre que coisas tenho sido muito pessimista? Perguntou Pett. Sem tirar os olhos do trabalho. M.R. Propter respondeu. Sobre a natureza humana. Esperava que o senhor dissesse que nesse ponto eu era muito otimista. Disse Pett. Surpreso. Bom. Em certos particulares. É verdade. Concordou M.R. Propter. Como quase todos hoje em dia. Você é insanamente otimista com respeito aos homens tais como são. Sobre os que vivem exclusivamente no plano humano. Parece que você imagina que as pessoas podem continuar sendo o que são e. No entanto. Se tornarem habitantes de um mundo notavelmente melhor do que o mundo em que vivemos. Mas o mundo em que vivemos é uma consequência do que os homens têm sido e uma projeção do que são agora. Se os homens continuarem a ser o que são e o que foram no passado. É evidente que o mundo em que vivemos não poderá ser melhorado. Se você imagina que sim. Está sendo brutalmente otimista em relação à natureza humana. Mas, outro lado, será brutalmente pessimista se imaginar que, sua natureza, os homens e mulheres estão condenados a passar a vida inteira no plano estritamente humano. Graças a Deus, disse ele, com ênfase, não é assim. Está em seu poder alçarem-se ao plano da eternidade. Nenhuma sociedade humana pode tornar-se notavelmente melhor do que a se não contiver uma boa proporção de indivíduos que saibam que sua humanidade não é a última palavra e que procurem conscientemente transcendê-la. É isso que devemos encarar com profundo pessimismo as coisas que quase todos encaram com otimismo. A ciência aplicada, a reforma social e a natureza humana dos homens e das mulheres ordinários. Pela mesma razão, devemos encarar com profundo otimismo as coisas que todos encaram com tanto pessimismo, que nem sabem que existem. Quero dizer, a possibilidade de transformar e transcender a natureza humana. Não mediante o progresso evolutivo, não em um futuro remoto, mas a qualquer momento. Aqui, agora, se se quiser traço, mediante o uso da inteligência bem dirigida e da boa vontade, experimentou o funcionamento do torno e logo parou outra vez para fazer novos. É essa espécie de pessimismo e otimismo que se encontra em quase todas as grandes religiões. Acrescentou, pessimismo quanto ao mundo, em geral, e quanto à natureza humana tal como se manifesta na maioria dos homens e mulheres. Otimismo tratando-se das coisas que podem ser realizadas quem quiser e souber como. Ligou novamente o torno e, dessa vez, deixou funcionando. Você conhece o pessimismo do Novo Testamento, continuou, entre o ruído da máquina. Pessimismo com respeito à massa da humanidade. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Pessimismo quanto à friaqueza e à ignorância. Dos que não têm, vai ser tirado mesmo o que têm. Pessimismo no tocante à existência tal como é vivida no plano humano ordinário. Pois que deve perder esta vida quem quiser ganhar a vida eterna. Pessimismo, mesmo sobre as mais altas formas de moralidade mundana. Não terão acesso ao reino dos seus aqueles cuja virtude não excederá dos escribas e fariseus. Mas quem são os escribas e fariseus? Simplesmente os melhores cidadãos. Os pilares da sociedade. Todos os homens bem pensantes. E, apesar disso, ou antes, causa disso, Jesus lhes chama raça de víboras. Pobre doutor Muge, acrescentou, num parêntese, Como ficaria desgostoso se tivesse o infortúnio de se encontrar com o meu salvador? I.M.R. Propter riu para si mesmo, enquanto continuava seu trabalho. Bom, este o lado pessimista dos ensinamentos dos evangelhos. Continuou. E, mais sistemática e filosoficamente, você encontrará as mesmas coisas expressas nas escrituras budista e hindu. Não há esperança para o mundo tal qual é para o homem no plano estritamente humano. Eis o veredicto universal. A esperança só surge quando os seres humanos começam a perceber que o reino dos céus, ou seja, qual for o nome que se dê a isso, está dentro de nós. E pode ser experimentado quem quer que se dê ao trabalho necessário. Esse é o lado otimista do cristianismo e de todas as outras religiões universais. I.M.R. Propter parou o torno, tirou a perna da cadeira que estava a labrar e pôs outra em seu lugar. Não é esta espécie de otimismo que nos ensinam nas igrejas liberais. Disse Petty, lembrando-se do período de transição que passara, entre o reverendo Schlitz e o antifascismo militante. Não, não é, concordou M.R. Propter. Humanismo dos princípios do século XX temperado com o evangelismo do século XIX. Que combinação! O humanismo afirma que se pode realizar o bem num plano em que este não existe e nega a eternidade. O evangelismo, afirmando a existência de uma divindade pessoal que perdoa as ofensas, nega as relações entre causas e efeitos. O humanismo e o evangelismo são, pois, como Jacques Pratt e a mulher, entre um e outro, eles lambem o prato, deixando-o vazio de sentido. Aliás, nem tanto assim, acrescentou M.R. Propter, entre o zumbido da máquina. Não de todo sentido. Os humanistas só falam de uma raça, e os evangélicos só adoram um Deus. Aos patriotas compete eliminar esse último vestígio de sentido. Aos patriotas e aos secretários políticos, com suas centenas de idolatrias a se excluírem mutuamente. Há muitos deuses, e os chefes locais são seus respectivos profetas. A tolice amável das igrejas liberais satisfaz, nos tempos normais. Mas, para os tempos de crise, é sempre completada pelos delírios ferozes do nacionalismo. Com essas filosofias educamos os nossos filhos. Com essas filosofias seus avós otimistas esperam que vocês reformem o mundo. M.R. Propter pausou um minuto, e logo continuou. Em está escrito que o homem colhe conforme semeia. A Deus não se pode iludir. Não se pode iludir. Repetiu. Não obstante, o homem recusa a secrê-lo. Continua a pensar que pode mandar impunemente as favas à natureza das coisas. Às vezes tenho vontade de escrever um tratado, como um livro de receitas que intitularia, sem maneiras de iludir Deus. Tomaria sem exemplos, da história e da vida contemporânea. Mostrando o que acontece quando o homem se mete a fazer as coisas sem atentar, devidamente, para a natureza da realidade. O livro seria divido em capítulos. Iludindo Deus na agricultura. Iludindo Deus na política. Iludindo Deus em educação. Iludindo Deus em filosofia. Iludindo Deus em economia, etc. Seria um livrinho inostrutivo. Embora um tanto deprimente. Acrescentou. Capítulo 8. A notícia de que o quinto conde tivera três filhos ilegítimos aos 81 anos de idade era anunciada, no livro de notas, com uma descrição realmente aristocrática. Sem vanglória nem congratulações. Apenas a referência. Calma. Sumária. Espremida. Como um recheio de sanduíche. Entre o registro de uma palestra com o Duke de Wellington e uma apreciação sobre a música de Mozart. 120 anos após o acontecimento. O doutor obispo. Que não era um gentleman inglês. Fez tal estardalhaço que parecia ter sido ele o autor da proeza. Três filhos. Exclamou. Em seu entusiasmo proletário. Três. O que o senhor acha disto? Educado nas mesmas tradições que o quinto conde. Jeremi achou que não era mal e continuou a ler. Em 1820 o conde adoeceria de novo. Mas não gravemente. Um tratamento de entranhas de carpa cruas restaurara-lhe. Em três meses. A saúde normal. A saúde, tal como ele freizava, de um homem na flor da idade. Um ano mais tarde visitou, pela primeira vez depois de um quarto de século, o sobrinho e a sobrinha. E teve a satisfação de encontrar Caroline Rabugenta, Joan Calvi Asmático, e a filha mais velha do casal tão monstruosamente gorda que ninguém ousaria desposá-la. Quando soube da morte de Bonaparte, escreveu, filosoficamente, que um homem precisava ser muito estúpido para não saber satisfazer o desejo de glória, poder e emoção de outro modo que não mediante as durezas da guerra e o tédio do governo civil. A linguagem da conversação polida, concluía ele, mostra, de forma bastante clara, que empresas como as de Alexandre e Bonaparte tem, todas, seus equivalentes domésticos e pacíficos. Falamos em aventuras amorosas, na conquista da mulher desejada, na posse de sua pessoa. Para um homem sensato, estes são tropos deveras eloquentes. Considerando o seu significado, ele percebe serem a guerra e a conquista de um império falazes porque estúpidos. Estúpidos porque desnecessários, e desnecessários porque as satisfações extraídas da vitória e do domínio podem ser obtidas com muito menos dor. Tédio um trabalho, de trás das cortinas de veludo da alcova da duquesa ou sobre a enxerga de palha da mocinha do estábulo. E se algum dia, por ventura, estes prazeres tão simples de parecerem insípidos, se, como o herói antigo, ele se vir clamando novos mundos a conquistar, então, mediante a oferta de um guinel de gratificação, e, em muitos casos, como tive a ocasião de verificar, gratuitamente, para a simples satisfação de um desejo latente de humilhação ou mesmo de dor parte da paciente, o homem poderá desfriutar o privilégio de usar a palmatória, as algemas, a prisão ou qualquer outro emblema que o poder absoluto e a fantasia de conquistador lhe sugerirem, e, ou a paciência assalariada da conquista tolerará, ou o seu gosto anuente aprovará. Lembro-me de uma observação do Dr. Johnson, que diz, raramente se aplica o homem com mais inocência, do que quando diligencia ganhar dinheiro. Mas amar é emprego ainda mais inocente do que ganhar dinheiro. Se Bonaparte tivesse tido a sabedoria de dar vazão a seu desejo de domínio nos salões e nas alcovas de sua córcega natal, teria morrido em liberdade, no seio de seu povo, e muitas centenas de milhares de homens, ora mortos, mutilados e cegos, estariam vivos e em pleno gozo de suas faculdades. É verdade que, sem dúvida, estariam empregando seus olhos, membros e vidas, tão estúpido e malignamente como os empregaram os que Bonaparte não assassinou. Mas, conquanto um ser superior possa aplaudir o ex-imperador, limpar a terra de tanta vermina, esta será sempre de outra opinião. Na minha qualidade de simples homem sensato, e não de ser superior, estou do lado da vermina. O senhor já notou, acaso, disse o Dr. Obispo, meditativamente traço, como até mesmo as pessoas desavergonhadas vivem procurando demonstrar que são, de fato, boas. Até este velho malandro, qualquer um de nós pensaria que ele pouco se importava com o que achassem dele, contanto que se divertisse. Mas não. Tem que escrever um longo arrasoado, demonstrando ser homem muito melhor que Napoleão. Indubitavelmente o é, sob qualquer ponto de vista razoável. Mas ninguém esperaria que ele se desse ao trabalho de dizê-lo. Bom, como não era provável que o outro o dissesse em seu lugar, observou Jeremi. Ele teve de dizê-lo, concluiu o Dr. Obispo. Isso corroborou o meu argumento. Não existem agos. Há quem seja capaz de fazer tudo o que fez se ago, mas não se qualificará de vilão. Construirá um belo mundo verbal em que todas as suas vilanias sejam justas e razoáveis. Eu esperava que o velho Tripas de Carpa fosse uma exceção. Mas, que nada. Estou bastante desapontado. Jeremi casquenou com um certo desprezo protetor. O senhor gostaria que ele bancasse o Dom João no inferno. Não é? Le calme eros corbesur sa rapiere. O senhor é mais romântico do que eu pensava. Voltou ao livro de notas e, após uma pausa, anunciou que, em 1823, o quinto conde passara algumas horas na companhia de Coleridge e achara sua conversa profunda, mas singularmente turva. Características. Acrescentava, admiráveis em aquários, mas deploráveis no discurso racional, que deve ser sempre bem translúcido e bem raso, para que qualquer um o possa atravessar a val, sem correr o risco de afogar-se num abismo de absurdos. Os olhos de Jeremi cintilaram de prazer. Coleridge não era um de seus favoritos. Quando penso nas bobagens que ainda se andam dizendo sobre as porcarias que esse velho morfinomano escreveu. O doutor Obispo interrompeu. Abrupto. Vejamos alguma coisa a mais sobre o conde. Jeremi voltou ao caderno de notas. Em 1824 o velho aristocrata lamentava a aprovação do decreto que, equiparando o transporte de escravos à pirataria, tornava esse comércio um crime por nível de morte. Isso queria dizer que, a partir dali, seus rendimentos diminuiriam entre 8 e 9 mil libras ano. Mas se consolara pensando em Horácio, que vivera com filosófica tranquilidade sem sua quinta sabina. Em 1826 auria os mais agudos prazeres de um novo estudo de Teócrito e da companhia de uma jovem chamada Cate, que fizera caseira do castelo. No mesmo ano, apesar das reduções sofreridas sua renda, não pôde resistir à tentação de comprar uma deliciosa assunção da Virgem de Moílo. 1827 foi um ano de revezes monetários. Revezes estes aparentemente relacionados com a morte, consecutiva a um aborto, de uma criadinha muito jovem, servente da caseira. O assentamento, no livro de notas, era breve e obscuro, mas parecia subentender que tivera de pagar aos pais da moça uma quantia muito elevada. Pouco depois o conde ficou novamente mal de saúde e escreveu uma longa e pormenorizada descrição das sucessivas fases de putrefação no cadáver humano, com referência especial aos olhos e os lábios. Um breve tratamento de carpa triturada e levou-lhe o moral a um nível mais otimista. Em 1828 visitou Atenas, Constantinopla e o Egito. Em 1831 entabulava negociações para a compra de uma casa perto de Farinhão. Deve ser seu fode, observou Jeremi. É a casa de onde vieram estas coisas, indicou os vinte e sete cachotes. A residência das duas velhas. Continuou a leitura. A casa é velha, sombria, imprópria, mas situada em terras essas extensas, sobre uma eminência que domina o rio EI, cuja margem sul, neste ponto, eleva-se quase a prumo, numa escarpa de grez amarelo, à altura de cerca de quarenta metros. A pedra é mole e fácil de trabalhar. Circunstância que explica a existência de uns muito extensos sob a casa, abertos, ao que parece, há cerca de um século, quando se usavam as galerias para armazenar contrabandos de álcool e outras mercadorias. No seu trajeto das costas de Ampsir e Sossex para a metrópole, para acalmar os receios da esposa, que temia perder um filho nestes meandros subterrâneos, o grangeiro, proprietário da mansão, obstruiu a maior parte de seus hones, em mesmo que resta tenha a aparência de uma verdadeira catacumba. Em galerias como estas, um homem pode dispor de toda a solidão necessária para a satisfação de seus gostos mais excêntricos. Jeremi olhou, sobre livro. Isto tem um ar um tanto sinistro, não acha? O doutor obispo deu de ombros. Nunca se pode dispor de bastante solidão, disse, com ênfase, quando penso nas dificuldades que tive de enfrentar falta de uma galerazinha como a sede que o senhor acabou de falar. Deixou a freiaz interrompida, uma sombra de tristeza no violho rosto. Não poderia dar, indefinidamente, cápsulas de nembutal ou patife do justoite. Bom, o velho comprou a casa, disse Jeremi, que continuara a ler em silêncio. Mandou fazer vários reparos e edições em estilo gótico. Montou um apartamento, quinze metros sob o nível do solo, no extremo de uma longa galeria. Ficou radiante com o encontro de um poço subterrâneo e de outro ramal ainda mais profundo, que se podia usar como privada. Descobriu também que o local era perfeitamente seco. Dispunho de farto arejamento é, mas que pretenderá ele fazer lá embaixo? Perguntou o doutor Obispo, impaciente. Como posso saber? Respondeu Jeremi. Correu os olhos para o fim da página. No momento, continuou ele traço. O velho está preparando um discurso para a Câmara dos Lordes, em favor do ato da reforma. Em favor? Inquiriu, surpreso, o doutor Obispo. Nos primeiros dias da Revolução Francesa, Leão Jeremi, enfurecia os adeptos de todos os partidos políticos dizendo, a Bastilha caiu, viva a Bastilha. 43 anos se passaram após a ocorrência desse acontecimento singularmente fútil, e o surto de novas tiranias, a restauração das antigas, demonstraram a correção de meus prognósticos. É, pois, com toda a confiança que agora digo, o privilégio está morto, viva o privilégio. As massas humanas são incapazes de emancipação e demasiadamente inéptas para dirigirem os próprios destinos. O governo deve ser sempre exercido tiranos e oligarcas. O conceito que faço da aristocracia agrária e da classe dos pares é extremamente baixo, mas o conceito que elas fazem de si mesmas deve ser ainda mais baixo. Crêem elas que o voto lhes arrebatará das mãos o poder e os privilégios. Enquanto eu tenho a certeza que, mesmo com o exercício da escassa dose de prudência e de astúcia com que os prendo a parcimoniosa natureza, poderão facilmente manter-se na preeminência atual. Assim sendo, deixai a ralé divertir-se com o voto. Que é uma eleição senão um espetáculo gratuito de marionetes que os governantes oferecem aos governados para distraí-lhes a atenção. Imagine como este homem gostaria de uma moderna eleição comunista ou fascista, disse o doutor obispo. A propósito, que idade tinha ele quando fez o discurso? Deixe ver. Jeremi parou um momento para calcular, e logo respondeu. 94. 94. Repetiu o doutor obispo. Bem, se isto não é efeito das tripas de peixe, não sei de que será. Jeremi voltou ao livro de notas. Nos princípios de 1833, o velho revê o sobrinho e a sobrinha, ocasião do 65º aniversário de Caroline. Caroline usa, agora, uma peruca ruiva. A filha mais velha morreu de câncer. A mais nova é, infeliz com o marido e dedica-se à prática da devoção. E o filho, atualmente coronel, contrai dívidas de jogo e espera que os pais as paguem. Tudo considerado. Observo o conde. Foi uma noite das mais agradáveis. A noite da minha visita. E sobre os zões? Nada. Lamento o doutor obispo. Nada. Mas a caseira, Cate, adoeceu. E o conde ministrou-lhe um regime de carpas. O interesse do doutor obispo reavivou-se. E quais os resultados? Jeremi balançou a cabeça. A nota seguinte é sobre Milton. Milton. Exclamou o doutor obispo. Num misto de indignação e desgosto. Diz ele que os escritos de Milton demonstram que a religião depende, para sua existência, do uso pitoresco da linguagem destemperada. Pode ser. Disse o doutor obispo, irritado. Mas eu quero saber o que aconteceu à caseira. Evidentemente está viva. Porque há aqui uma pequena observação em que ele se queixa do tédio resultante de exagerada dedicação feminina. Tédio. Repetiu o doutor obispo. O homem está sendo delicado. Conheci mulheres piores que papel de apanhar moscas. É. Mas parece que esta não se opunha a uma infidelidade casual. Pelo menos encontro a que referência uma mulatinha. Fez uma pausa e continuou. A sorrir. Deliciosa criatura. Combina a imbecilidade bruta de um tentote com a malícia e a cupidez de uma europeia. Depois de escrever isto, o velho aristocrata vai jantar, em Farin um castle, com o bispo de Winchester, e acha o seu clarete ordinário, seu porte execrável e seus poderes intelectuais abaixo da crítica. E sobre a saúde de Cate. Nada. Insistiu o doutor obispo. Que haveria ele de mencioná-la. Considere evidente a cura. E eu que esperava que ele fosse um homem de ciência. Tornou o doutor obispo, quase queixoso. Jeremi não pôde deixar de rir. Parece-me que o senhor tem ideias muito estranhas sobre quintos condes e undécimos barões. Que cargas d'água haveriam de ser homens de ciência? E como o doutor obispo fosse incapaz de responder, Jeremi entrou na página seguinte. Puxa. Esta é forte. Explodiu. O homem anda lendo a análise do espírito humano, de James Mill. Aos 95 anos. Considera o fato ainda mais notável do que a existência da caseira rejuvenescida e da mulatinha. O estúpido vulgar é apenas tolo e ignorante. Para ser um grande estúpido, um homem precisa de muito preparo e grandes aptidões. Para crédito imperecível de M.E.R. Benton e de seus lugares tenentes, devemos dizer que sempre foram estúpidos na maior escala. A análise de M.E.R. Mill é um verdadeiro coliseu de Sandicis. A observação seguinte é sobre o Marquês de Sade. A propósito, interpelou Jeremi, tirando os olhos do livro para fixá-los nos doutor obispo traço. Quando o senhor pretende devolver meus livros, o doutor obispo deu de ombros. Quando o senhor quiser, respondeu. Já estou farto deles. Jeremi procurou dissimular alegria e, com um pigarro, voltou ao livro de notas. O Marquês de Sade, leu ele, em voz alta. Era um homem de poderoso gênio, infelizmente desequilibrado. Na minha opinião, atingiria a perfeição o autor que combinasse as qualidades do Marquês com as do Bispo Guterres de Sterne. Jeremi fez uma pausa. O Marquês, o Bispo Guterres de Sterne, repetiu, lentamente, palavra. Daria um livro notável. Continua a ler. Outubro, 1833. Degradar-se-á é tanto mais agradável quanto maior altura da eminência intelectual e mundana de que se desse e a que se volta. Concluído o ato de degradação. Muito bem, comentou Jeremi, lembrando-se das mulheres troianas e das tardes de sexta-feira em Maida Vale. Sim, senhor, muito bem. Vejamos onde paramos. Ah, sim. Os cristãos vivem falando na dor, mas nada do que dizem tem sentido. Porque as características mais evidentes da dor são, a desproporção entre a enormidade do sofreimento físico e suas causas, muitas vezes banais. E a maneira que, em aniquilando todas as faculdades e reduzindo o corpo ao desamparo, trai o próprio objeto a que a destinou, aparentemente, a natureza, que ao avisar o sofrer a dor da aproximação do perigo, quer interior, quer exterior. Em relação com a dor, essa palavra ouca que a infinidade quase adquire um sentido. O mesmo não se dá com o prazer, pois o prazer é estritamente finito, e qualquer tentativa de estender-lhes as freionteiras tem consequência a transformá-lo em dor. Este motivo a inflição do prazer jamais poderá ser tão deliciosa, para um espírito ambicioso, quanto a inflição da dor. Prodigar uma quantidade finita de prazer é um ato meramente humano, mas a inflição dessa infinidade que chamamos dor é divina e digna dos deuses. Será que esse velho patife tornou-se místico na velhice? Queixou-se o doutor obispo. Quase me faz lembrar M.E.R. Propter. Ele acendeu um cigarro. Houve um silêncio. Ouça isto! Exclamou, de súbito. Jeremi, animadíssimo. Su, 1834. Devido à criminosa negligência de parte de Cate, Priscila conseguiu escapar de sua reclusão subterrânea. Levando, como ela, sobre sua pessoa a prova de que vem sendo. Há algumas semanas, objeto de minhas investigações, ela tem em suas mãos minha reputação, e talvez mesmo minha liberdade e minha vida. Presumo que era a este caso que o senhor se referia antes de começarmos a leitura. Disse o doutor obispo. O escândalo final. Que aconteceu? Bom, suponho que a moça contou a história, respondeu Jeremi, sem tirar os olhos da página que lia. De outro modo, como explicar o aparecimento súbito desta ralé hostil em que ele, inopinadamente, começa a falar? A humanidade dos homens e mulheres é inversamente proporcional a seu número. Uma turba não é mais humana que uma avalanche ou um furacão. Uma corja de homens e mulheres é inferior, moral e intelectualmente, a uma vara de porcos onde chacais. O doutor obispo, lançando para trás a cabeça, soltou uma de suas gargalhadas surpreendentes, espalhafatosas, metálicas, perfeito, disse. Perfeito. Não pode haver melhor exemplo de conduta tipicamente humana. O homo portando-se como subomo, e depois se tornando sapiens, a fim de provar que é, na realidade, um super-homo, esfregou as mãos. Verdadeiramente celestial, disse, e acrescentou. Vejamos o que aconteceu. Bom, pelo que posso inferir, disse Jeremi traço, foi necessário enviar uma companhia de milicianos de Gelford para proteger a casa contra ralé. Um magistrado expediu o mandado de prisão contra o conde, mas até agora nada se fez, dada a sua idade, posição e o escândalo de um julgamento público. Ah, agora mandaram-o chamar Johnny e Caroline, o que deixa furioso o velho aristocrata. Mas nada pode fazer, de modo que eles chegam a seu Ford. Caroline, com sua peruca alaranjada, John com seus 72 anos, mas aparentando pelo menos 20 mais que eu, que já tinha 24 anos quando meu irmão, mal chegado à maioridade, teve a imprudência de casar-se com a filha de um advogado, e o infortúnio mais que merecido de engendrar este neto de advogado, que sempre tratei com o desprezo devido às suas baixas origens e frear que os méritos intelectuais. Mas a quem a negligência de uma prostituta facultou agora o poder de impor-me a sua vontade? Uma dessas encantadoras reuniões de família, não? Disse o doutor ao bispo. Mas presumo que ele não nos dê por menores. Jeremi balançou a cabeça. Por menores, não. Apenas um resumo das negociações. Aos 17 de março comunicam-lhe que poderá evitar o processo se desistir, ato de doação das propriedades não hipotecadas, transferindo-lhes a renda dos latifúndios hipotecados e consentido em internar-se num asilo particular. Condições duras, hein? Mas que ele rejeita. Continuou Jeremi, na manhã do dia 18. Bravo! Manicomes particulares, leão Jeremi, em voz alta, são prisões particulares, em que, livres do controle do parlamento e do judiciário, isentos de inspeção policial e fechados até mesmo às visitas humanitárias dos filantropos, algozes de carcereiros assalariados executam os tenebrosos desígnios da vingança familiar e do ódio pessoal. O doutor ao bispo bateu palmas de contentamento, outro traço admiravelmente humano, às visitas humanitárias dos filantropos. Gargalhou ele. Algozes assalariados. Parece o sermão de um padre da roda de expostos. Magnífico! Quando se pensa naqueles navios negreiros e na pobre Miss Priscila, quase tão divertido quanto o Marechal Goering condenando o hábito de maltratar animais, algozes e carcereiros assalariados, repetiu, regalado, como se a freiaz e fosse um bombom delicioso, aderreta lentamente no céu da boca. Qual o próximo incidente? Perguntou. Dizem-lhe que será julgado, condenado e degredado. Ao que lhe responde que prefere o degredo ao asilo particular? Resposta esta que, evidentemente, deixou desconcertados minha preciosa sobrinha e meu precioso sobrinho. Juraram que meu tratamento no manicômio seria humano. Respondi-lhes que não acreditava em suas juras. Jó falou em sua honra. Honra de advogado? Pois não. Disse eu. E falei em como o advogado vende suas convicções dinheiro. Então suplicaram-me, pelo bom nome da família, que aceitasse suas propostas. Respondi-lhes que o bom nome da família me era indiferente, mas que não tinha o menor desejo de submeter-me às humilhações de um julgamento público, ou às dores e desconfortos do degredo. Estava pronto, disse eu, a aceitar qualquer alternativa razoável ao julgamento e ao degredo, mas não considerarei razoável alternativa alguma que não me garantisse, de algum modo, um tratamento condigno em suas mãos. Sua palavra de honra eu não considerava garantia, nem podia aceitar o internamento numa instituição em que ficaria confiado aos cuidados de doutores e guardas pagos aqueles cujo interesse era que eu perecesse com toda a celeridade possível. Recusei-me, pois, a subscrever qualquer acordo que me deixasse à sua mercê, sem os submeter, igualmente, à minha. Eis os princípios da diplomacia numa casca de nós, disse o doutor Obispo. Se ao menos Chamberlain nos tivesse entendido um pouquinho melhor antes de partir para Munique. Não que isso trouxesse muita diferença ao resultado final. Acrescentou, porque, no fim das contas, pouco importa o que façam os políticos, o nacionalismo sempre produzirá, pelo menos, uma guerra a cada geração. Produziu no passado, e presumo que podemos estar seguros de que há de produzir no futuro. Mas como pretende o conde pôr em prática os seus princípios? Que ele se ache à mercê dos sobrinhos é claro, mas como irá colocá-los à sua? Ainda não sei, respondeu Jeremi, das profundezas do passado. O homem tornou a enveredar uma de suas divagações filosóficas. Agora, disse o doutor Obispo, pasmado, com uma ordem de prisão expedida contra ele. Em outros tempos, leão Jeremi, eu supunha que todos os esforços da humanidade se dirigissem para um ponto localizado aproximadamente no centro da pessoa feminina. Hoje, em, sinto-me inclinado a pensar que a vaidade e a avareza desempenham um papel mais considerável, na direção dos atos e na determinação da natureza dos pensamentos humanos, que é própria luxúria. E assim em diante. Que diabo! Quando voltará ele ao assunto? Talvez nunca. Não seria de surpreender. Não, aqui tem algo, su, vinte. Hoje, Robert Parsons, meu. A gente, regressou de Londres trazendo, na própria carruagem, três caixas fortes cheias de moedas de ouro e notas de banco, no valor de duzentas é dezoito mil libras, produto da venda de minhas calções e de todas as joias. Pratarias e obras de arte que me foi possível reunir e vender em tão curto espaço. Se dispusesse de mais tempo, obteria, pelo menos, trezentas e cinquenta mil libras. Posso suportar filosoficamente esta perda, pois a soma que tenho em mãos é mais que suficiente para os meus propósitos. Quais são esses propósitos? Inquiriu o doutor Obispo. Jeremi demorou um pouco para responder. Depois, balançou a cabeça, como quem não pode acreditar no que lê. Que diabo está acontecendo? Disse ele. Ouça isto. Meus funerais serão realizados com toda a pompa condizente com minha posição exaussada e a eminência de minhas virtudes. Johnny e Caroline foram bastante sovinas e ingratos para objetar a despesa. Mas eu insisti. As isaquias custarão quatro mil libras. Nem um tostão menos. Só lamento não poder deixar o meu retiro subterrâneo para assistir às exibições de desespero e estudar a expressão de pesar estampadas nos rostos encarquilhados do novo conde e de sua condessa. Esta noite, eu e Kat nos recolheremos a nossos aposentos do subterrâneo. E amanhã de manhã o mundo ouvirá a notícia de minha morte. O corpo de um velho indigente, já secretamente transportado de Slemeri para cá, ocupará meu lugar no esquife. Após a inumação, o novo conde e a nova condessa seguirão imediatamente para Gonister, onde fixarão residência, deixando esta casa vazia, salvo no tocante a Parsons, que servirá de zelador e provirá as nossas necessidades materiais. O ouro e as notas de banco que Parsons trouxe de Londres já estão guardados no esconderijo subterrâneo que só eu sei onde fica. Está combinado que, a cada primeiro de junho, enquanto eu viver, farei entrega de cinco mil libras a Jônia e Caroline, ou, no caso de eles morrerem antes de mim, a seu herdeiro ou a qualquer representante devidamente autorizado pela família. Esta é a combinação, de que me orgulho, ficam meus sobrinhos quase tanto em meu poder quanto em uno deles. Se traírem meu segredo, perderão o título e as propriedades, e se exporão, além do mais, a um processo perjúrio. E isto não é tudo. Minha vida lhes vale cinco mil libras em metal sonante ano. E eles sabem muito bem que, a primeira suspeita de perfidia, destruirei imediatamente essa fonte de renda. Conto com a cupidez e o medo para fortalecer-lhes a honra e fazer às vezes da afeição que eles certamente não me têm. E isto é tudo, disse Jeremi, levantando o rosto. Nada mais. Duas páginas em branco e o livro acaba. Nem mais uma palavra. Houve um silêncio. O doutor, o bispo, tornou-o a levantar-se e posse a dar voltas ao redor do quarto. E ninguém sabe quanto tempo ainda viveu o velho malandro. Perguntou o fim. Jeremi balançou a cabeça. Não, exceto a família. Talvez as duas velhotas. O doutor, o bispo, parou de freonte dele e, batendo com o punho na mesa, anunciou dramaticamente, vou tomar o próximo navio para a Inglaterra. Capítulo 9 Resultante da combinação desses dois sentimentos. Nada sentia, a não ser aquela tristeza penosa e corrosiva que o acompanharam o dia inteiro, no panteão, no encontro com Clancy, no seu escritório da cidade. Enquanto voltava, vinha ansiando pela visita ao hospital como um asmático ansia a uma dose de adrenalina ou um fumador de ópio e uma cachimbada longamente adiada. Mas o esperado alívio não veio. De nada lhe valeram os garotos. Como sempre acontecia no fim das visitas, o porteiro sorriu para M.E.R. Stoet quando ele deixou o hospital e disse algo sobre a garota mais linda que conhecia. M.E.R. Stoet olhou abstraído, aqueceu sem uma palavra e continuou o seu caminho. O porteiro acompanhou-o com o olhar. Caramba! Disse para si, lembrando-se da expressão do rosto do patrão. M.E.R. Stoet voltou ao castelo tão infeliz como quando o deixara pela manhã. Subiu com o vermelho ao décimo quarto andar. Virgínia não estava no tocador. Desceu ao décimo. Virgínia não estava no salão de bilhar. Desceu ao segundo. Também não estava nem na manicura nem no massagista. Num súbito acesso de suspeita. M.E.R. Stoet desceu ao subsolo e foi, quase correndo. Verificar se ela estava no laboratório com o pete. Encontrou o laboratório vazio. Um rato guinchou na sua gaiola, de trás do vidro do aquário. Uma das carpas idosas deslizou lentamente da sombra para a luz e voltou a se esfumar no crepúsculo esverdeado. Como uma bala M.E.R. Stoet dirigiu-se para o elevador. Fechou-se com o sonho de um gênio holandês sobre a vida cotidiana elevada misteriosamente ao ápice da perfeição matemática. E apertou o último dos 23 botões. Chegado ao seu destino, correu a porta do elevador e espiou pelo vidro da segunda porta. A água da piscina estava perfeitamente calma. Entre as ameias podia-se ver as montanhas, revestidas de sua riqueza crepuscular de ouro e anil. O céu, sem nuvens, era de um azul transparente. Sobre a mesinha de ferro que ficava do outro lado da piscina, uma bandeja com garrafas e copos. Além da mesa, num dos divãs muito baixos em que a M.E.R. Stoet costumava tomar seus banhos de sol. Virgina estava prostrada, como que anestesiada. Os lábios entreabertos. Os olhos cerrados. Um braço caído. Inerte. A mão pousada no solo com a palma para cima. Qual uma flor jogada e esquecida. Meio oculto pela mesa. O doutor Obispo. O Claudio Bernardo Assunto. Olhava-lhe o rosto. Com uma expressão de curiosidade científica ligeiramente divertida. No primeiro ímpeto irreprimível, a fúria homicida de M.E.R. Stoet chegou quase a salvar a sua vítima. Com um esforço enorme reprimiu o impulso de gritar. De se precipitar para fora do elevador. Sacudindo os punhos. A boca cheia de espuma. Tremendo. A pressão interna da raiva e do ódio reprimidos. Meteu a mão no bolso do paletó. Exceto um recorreco e dois pacotes de chicletes que tinham sobrado de sua distribuição de presentes no hospital. O bolso estava vazio. Pela primeira vez, em muitos meses, tinha esquecido a pistola automática. Alguns segundos M.E.R. Stoet hesitou, sem saber o que fazer. Deveria sair, conforme seu primeiro impulso, e matar o homem com as próprias mãos. O Odissele buscar a pistola. Fim. Resolveu buscar a pistola. Apertou o botão. O elevador desceu silenciosamente no seu poço. M.E.R. Stoet olhava furioso para o vermelho, sem vê-lo, de seu universo de beleza geométrica perfeita. A jovem sentada de setinha azul desviava o olhar do cravo aberto e contemplava, entre os reposteiros ondeados, além do pavimento enxadrizado de preto e branco e pela janela da moldura, este outro universo em que M.E.R. Stoet e seus semelhantes viviam a sua feia e sorte de desistência. M.E.R. Stoet correu ao quarto de dormir, abriu a gaveta dos lenços, revolveu furiosamente as sedas e cambraias e nada encontrou. Então se lembrou de que, na véspera de manhã, estava sem paletó. A pistola ficara no bolso da calça. Depois Pedersen chegou para dar-lhe a aula de ginástica sueca. E como a pistola no bolso traseiro incomodava toda vez que precisava se deitar de costas no assoalho, ele a tinha tirado e posto na escrivaninha de seu escritório. M.E.R. Stoet voltou ao elevador, desceu quatro andares e correu ao escritório. A pistola devia estar na primeira gaveta esquerda da escrivaninha. Lembrava-se perfeitamente. Mas a primeira gaveta esquerda da escrivaninha estava fechada, bem como as outras. Cadela dos infernos, berrou, tentando freneticamente forçar os puxadores das gavetas, consenciosa nos minores detalhes. Miss Grogan, a secretária, sempre fechava tudo à chave antes de ir para casa. Ainda amaldiçoando a secretária, que no momento odiava tão veementemente quanto aqueles dois que surpreenderam lá em cima. M.E.R. Stoet voltou, como um furacão, ao elevador. A porta estava fechada. Enquanto estivera no escritório, alguém certamente apertar o botão automático em outro andar. Podia se ouvir, através da porta fechada, o zumbido abafado do maquinismo. O elevador estava funcionando. Só Deus sabia quanto tempo teria de esperar. M.E.R. Stoet soltou um mugido inarticulado. Precipitou-se pelo corredor. Dobrou à direita. Abriu uma porta de molas. Dobrou novamente à direita e saiu em frente ao elevador de serviço. Girou a maçaneta e puxou. Estava fechada. Apertou o botão. Nada. O elevador de serviço também estava sendo utilizado. M.E.R. Stoet voltou pelo corredor. Transpôs a porta de molas. Ainda a outra. Em um poço central que mergulhava 60 metros. Até o último ano. Uma escada em caracol subia e descia. M.E.R. Stoet começou a subir. Mas, exausto a segundo andar. Voltou aos elevadores. O de serviço ainda estava ocupado. Mas o outro obedeceu a chamada do botão. Descendo de algum lugar lá de cima. Parou diante dele. A porta abriu-se automaticamente. M.E.R. Stoet correu a intro. A moça de Stoet ainda ocupava a mesma posição de equilíbrio num universo perfeitamente calculado. A distância de seu olho esquerdo ao lado esquerdo do quadro estava para a distância ao lado direito comum. Está para a raiz quadrada de 2 menos 1. E a distância do mesmo olho ao limite inferior do quadro era igual a sua distância ao lado esquerdo. Quanto ao laço de fitas do ombro direito. Achava-se precisamente no canto de um quadrado imaginário com o lado igual a maior das duas seções douradas. Em que era divisível a base do quadro. Uma ruga profunda na saia de Stoet indicava a posição do lado direito desse quadrado. A tampa do cravo. O outro. A tapeçaria do canto superior direito cobria exatamente um terço da largura do quadro. E a fímbria inferior estava a uma altura igual ao comprimento da base. Repelido pelos pardos e ocres sombrios do fundo. O Stoet azul vinha bater nos quadrados de mármore preto e branco do piso. E, rebatido, ia pairar suspenso, bem como no meio do quadro, como um pedaço de aço entre dois imãs de polaridades contrárias. Dentro da moldura, nada poderia ser diferente. A quietude daquele mundo não era a mera imobilidade das pinturas antigas. A mera imobilidade da tela. Era também o vívido repouso da perfeição consumada. Cadela dos infernos. Rosnava ainda M.E.R. Stoet. E, em seguida, passando da secretária ao doutor obispo. Porco. O elevador parou. M.E.R. Stoet precipitou-se para fora e correu, pelo corredor, ao escritório vazio de Miss Grugron. Julgava saber onde ela guardava as chaves. Mas aconteceu que se enganava. Deviam estar em outro lugar qualquer. Mas onde? 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 A decepção transformou-lhe a cólera num verdadeiro ataque de nervos. Abriu gavetas e despejou-lhes o conteúdo no chão. Espalhou pela sala papelada, tão bem arrumadinha. Derrubou o ditafone. Deu-se mesmo ao trabalho de esvaziar as estantes e virar o vidro de esmalte e o aquário de peixinhos dourados que Miss Grugron tinha na sacada da janela. Escamas vermelhas cintilaram, entre cacos de vidro e os livros de consulta. Uma cauda de gás manchoso de respingo de tinta. M.E.R. Stoite pegou um vidro de cola e atirou com toda a força ao chão, entre os peixinhos moribundos. Cadela, berrou. Cadela, de repente viu as chaves reunidas em molho num gancho que ficava perto da lareira, no mesmo lugar em que já as tinha visto um milhão de vezes. Cadela, rosnou, ainda mais furioso, pegando as chaves. Precipitou-se para a porta, só se detendo para derrubar a máquina de escrever. Ela caiu, com um estrondo, naquele calço de papéis rasgados, cola e peixinhos dourados. Isso ensinaria aquela cadela. Refleti M.E.R. Stoite, com uma espécie de regozijo maníaco, enquanto se dirigia, a toda pressa, para o elevador. Capítulo 10 Toda nação tem sua sede no plano da ausência de Deus. Tem a sua sede no plano da ausência de Deus e está, pois, fadada a perpetuamente estutificar-se, a tentar, incessante e reiteradamente, destruir-se. Barcelona caíra. Mas, mesmo a prosperidade das sociedades humanas é um processo contínuo de decadência gradual ou catastrófica. Os que erigem a estrutura das civilizações são os mesmos que as solapam. O homem é o cupim de si próprio, e continuará a ser enquanto persistirem não ser mais que homem. Erguem-se torres, palácios, templos, vivendas, oficinas. Mas o cerne de cada trave, quando assentada, já está reduzido a pó. As cantoneiras esburacadas, o assoalho carcomido. Que poesias, que estátuas, bem nas vésperas da guerra do Peloponeso. E, depois, pinta-se o Vaticano, a tempo para o saque de Roma. Compõe-se a heroica, mas para um herói que mostra não passar de um bandido como outro qualquer. E a natureza do átomo é elucidada pelos mesmos físicos que, em tempo de guerra, se apresentam como voluntários para aperfeiçoar as artes homicidas. No plano da ausência de Deus, os homens nada podem fazer se não destruir o que construíram. E destruir mesmo enquanto o constroem, visto que constroem com os próprios elementos da destruição. A loucura consiste em não reconhecer os fatos. Em fazer os desejos pais dos pensamentos. Em supor as coisas, outras do que realmente são. Em tentar realizar os fins desejados com meios que um sem número de experiências anteriores demonstraram ser inapropriadas. A loucura consiste, exemplo, em pensar em si como uma alma, uma entidade humana coerente e duradoura. Quando entra o animal, abaixo, e o espírito, acima. Nada existe no plano humano senão um enxame de impulsos, sentimentos e conceitos entrelaçados. Um enxame reunido pelos acidentes da hereditariedade da língua. Um enxame de pensamentos e desejos incôngulos e muitas vezes contraditórios. A memória e o corpo em lenta mutação constituem uma espécie de gaiola espaço temporal que encerra o enxame. Referir-se-lhe como se for uma alma coerente e durável à loucura. No plano estritamente humano, não existe essa coisa que se chama alma. Constelações de pensamentos, arranjos de sentimentos, padrões de desejos. Cada qual estritamente condicionado pela natureza de suas origens fortuitas. Nossas almas são tão pouco nós que não podemos formar sequer a mais pálida ideia de como reagiríamos ao universo se ignorássemos a linguagem em geral ou a nossa língua em particular. A natureza de nossas almas e do mundo que habitam seria inteiramente diversa se jamais tivéssemos aprendido a falar. Ou se tivéssemos aprendido a falar esquimó, e não inglês. A loucura consiste, entre outras coisas, em imaginar que nossa alma existe independentemente da língua que nossas amas nos ensinaram. Cada padrão psicológico é determinado. E, dentro da gaiola da carne e da memória, o enxame total desses padrões não é mais livre que cada um de seus membros. Falar em liberdade com referência a atos que, na realidade, são determinados, é loucura. No plano estritamente humano, não existem atos livres. Sua insensata recusa de reconhecer os fatos tais como são, os homens e mulheres condenam-se a ter os desejos estutificados, as existências deformadas ou extintas. Não menos que as cidades e as nações de que são membros, os homens e as mulheres estão sempre em decadência, sempre a destruir o que construíram ou constroem. Mas, ao passo que as cidades e nações obedecem as leis que entram em jogo sempre que se trata de grandes números, os indivíduos não, ou antes, não são obrigados a isso. Pois, embora quase todos consintam, na realidade, em sujeitar-se a essas leis, não sentem necessidade de fazê-lo. Porque não sentem necessidade de permanecer exclusivamente no plano humano da existência. Está em seu poder passar do plano da ausência de Deus ou da presença de Deus. Cada membro do enxame psicológico é determinado. Assim também a conduta do enxame total. Mas, além do enxame, e, no entanto, contendo-o e penetrando-o, jaz eternidade, pronta a experimentar-se a si mesma, à espera da ocasião de fazê-lo. Mas, para que a eternidade possa experimentar-se dentro da gaiola espaço-temporal de um ser humano individual, O enxame a que chamamos alma deve renunciar voluntariamente ao freianes e, deve, assim dizer, ceder espaço a outra consciência sem tempo, deve silenciar para tornar possível a emergência de um silêncio mais profundo. Deus só está completamente presente na ausência completa do que chamamos nossa humanidade. Nenhuma necessidade e fé recondena um indivíduo ao fútil tormento de ser apenas humano. Mesmo o enxame que chamamos alma tem o poder de inibir temporariamente sua atividade insensata, de ausentar-se de si mesmo, ao menos um momento, a fim de que, ao menos um momento, Deus possa estar presente. E, quando a eternidade se experimenta, quando Deus se apresenta bastante a miúde, na ausência de desejos, sentimentos e preocupações humanos, o resultado é uma transformação desta vida que, nos intervalos, tem de ser vivida no plano humano. Mesmo o enxame de nossas paixões e opiniões é suscetível de impressionar-se com a beleza da eternidade. E, uma vez impressionado, de sentir-se insatisfeito com a própria hediondez, e, uma vez insatisfeito, de querer transformar-se. O caos dá lugar à ordem, não à ordem arbitrária e puramente humana, resultante da subordinação do enxame a algum ideal lunático, mas a uma ordem que reflete a ordem real do mundo. A servidão dá lugar à liberdade, porque, então, as decisões não são mais ditadas pelas ocorrências fortuitas dos antecedentes históricos, mas são feitas teleologicamente, à luz de uma penetração direta da natureza das coisas. A violência simples e inércia dão lugar à paz, porque a violência é a fase maníaca, e a inércia, a fase depressiva daquela psicose cíclica que consiste em considerar o ego ou suas projeções sociais como entidades reais. A paz é a serenatividade que brota da consciência de serem nossas almas ilusórias, suas criações insanas, e todos os seres, unidos potencialmente na eternidade. A compaixão é um aspecto da paz e resultado desse mesmo ato de consciência. Entardecia. Petty, subindo a colina do castelo, vinha pensando, com uma espécie de exultação serena, em todas as coisas que a Mierre propter lhe dissera. A Mierre propter que lhe dissesse o que devia fazer. Mierre propter olhar-o com atenção, se você quiser, isto é, se você realmente quiser. Petty concordara com a cabecinada de Sera. O sol tinha sido, e agora o crepúsculo era como que a encarnação da paz. A paz de Deus, disse Petty com seus botões. Enquanto contemplava as montanhas distantes além da planície traço, a paz que transcende todo o entendimento. Era-lhe insuportável o simples pensamento de ter de separar-se desta doçura. Entrando no castelo, foi direto ao elevador. Apertou o botão. E quando a máquina, descendo de algum andar a superior, atendeu ao chamado. Fechou-se com o vermelho e apertou o último botão. Lá em cima, no alto do torreão, estaria no próprio coração desta paz celestial. O elevador parou. O rapaz abriu as portas e saiu. A piscina refletiu uma luminosa tranquilidade. Petty envolveu os olhos da água parada para o céu e deste para as montanhas. Depois deu a volta na piscina para ver. Sobre as ameias, o outro lado. Vá embora, disse. De repente, uma voz abafada. Petty estremeceu violentamente e, voltando-se, avistou Virginia, deitada na sombra, quase a seus pés. Vá embora. Eu odeio, repetiu a voz. Desculpe. Gaguejou ele. Eu não sabia. Ah, é você. Virginia abriu os olhos. Na luz mortiça do crepúsculo, Petty pôde ver que ela tinha chorado. Pensei que fosse SIG. Ele foi buscar um pente para mim. Ficou eu com tempo em silêncio. Depois, de súbito, desabafou. Petty, sou tão infeliz. Infeliz? Esta palavra e o tom de sua voz abalaram profundamente a paz de Deus. Na angústia do amor e da aflição, o moço sentou-se a seu lado, no divã. Infeliz? Virginia cobriu o rosto com as mãos e pôs-se a soluçar. Nem mesmo Nossa Senhora suspirou ela, com a inocência do sofrimento. Nem a ele eu posso contar. Sinto-me tão baixa. Querida, disse ele, num tom súplice, como que lhe implorando que fosse feliz. Começou a afagar-lhe os cabelos. Minha querida. De repente ouviu-se um violento alvoroço no outro lado da piscina. Um estrondo, quando as portas do elevador se abriram. Passos precipitados. Um bramido inarticulado de raiva. Petty virou a cabeça e teve tempo de vir a me errei. Stoet investindo para eles com algo na mão. Algo que parecia ser uma pistola automática. Ainda não estava bem de pé quando o MR. Stoet atirou. Chegando dois ou três minutos mais tarde com o pente de Virginia, o doutor Obispo encontrou o velho de joelhos. Procurando estancar, com um lenço, o sangue que ainda escorria das duas feridas. Uma, pequena e nítida. A outra, cavernosa. Que a bala abrira atravessando a cabeça do rapaz. Prostrada à sombra das ameias. A garota rezava. Santa Maria Mãe de Deus rogar a nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. E repetia. E tornava a repetir. Tão depressa quanto lhe permitiam os soluços. De vez em quando, sacudida a um acesso de náusea, interrompia momentaneamente a prece para logo recomeçar no ponto em que a deixara. Nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria Mãe de Deus. O doutor Obispo chegou a abrir a boca para soltar uma exclamação. Mas tornou a fechá-la e murmurou. Cristo. E rapidamente, em silêncio, deu a volta à piscina. Antes de tornar conhecida a sua presença, tomou a precaução de pegar a pistola e metê-la no bolso. Via das dúvidas. Depois chamou a M.R. Estou-te pelo nome. O velho estremeceu. O mediom da expressão de terror surgiu em seu rosto. Mas ao medo sucedeu um alívio quando, voltando-se, viu quem lhe falara. Graças a Deus é você. Disse. De repente, lembrou-se de que era aquele homem que ele queria matar. Mas isso tinha sido há um milhão de anos, a um milhão de léguas de distância. O fato recente, imediato, urgente, não era a garota, nem o ódio, nem o amor. Era o terror, e aquilo que jazia no chão. Você tem de salvá-lo. Disse, num murmúrio rouco. Podemos dizer que foi um acidente. Eu dou o que ele quiser. Dentro do razoável. É claro. Um velho reflexo impeliu o acrescentar. Mas você tem de salvá-lo. E, levantando-se com dificuldade, puxou o doutor para junto do cadáver. O único gesto do doutor, o bispo, foi um movimento de recuo. O velho estava coberto de sangue. E ele não tinha o menor desejo de estragar um terno de 95 dólares. Salvá-lo? Repetiu. O senhor está louco. Olhe os miolos espalhados pelo chão. Da sombra, de trás deles, Virginia interrompeu o murmurar choroso de suas preces para soltar um grito. No chão, ficou ela a lamurear. No chão. Cale essa boca. Está ouvindo? Disse o doutor, voltando-se feroz em sua direção. Os gemidos, num momento, cessaram. Mas, poucos segundos depois, ouviu-se o som de um vômito violento em seguida. Santa Maria Mãe de Deus, orai nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria Mãe de Deus, rogou ai nós pecadores agora. Já que o senhor quer salvar alguém, continuou o doutor o bispo. Traço, é melhor salvar a si próprio. E acredite em mim, acrescentou, com ênfase, sustentando-se na perna esquerda e apontando com o bico do sapato direito para o cadáver. Traço, bem que o senhor precisa. Isto vai dar o câmara letal, ou sangue em ti para o resto da vida. Mas foi um acidente. Protestou M.E.R. Estou-te, tão aflito que mal podia respirar. Isto é, foi tudo um equívoco. Jamais pretendia matá-lo. Pretendia. Calou-se, de súbito, e ficou remexendo a boca, como que tentando engolear a palavra não dita. O senhor queria matar a mim, disse o doutor o bispo, completando a freiaz e para ele sorrindo com aquela expressão de bom humor lupino própria para as ocasiões em que o gracejo era o embaraçoso, o doloroso, certo de que o velho cretino estava demais atemorizado para zangar-se e, fosse como fosse, a pistola estava no seu bolso, prolongou o gracejo. Bom, é nisto que dá andar metendo o bedelho. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Papagueou Virgínia, no silêncio que se seguiu. Santa Maria Mãe. Nunca pretendi. Reiterou M.E.R. Estou-te. Foi uma alucinação. Acho que não sabia o que estava fazendo. Diga isso ao júri. Vou ver o doutor o bispo, com sarcasmo. Mas eu juro que não sabia. Protestou M.E.R. Estou-te. Sua voz grossa esganiçou-se grotescamente. Estava pálido de medo. O doutor deu de ombros. Pode ser. Mas o fato de o senhor não saber o que estava fazendo não remedeia isto. E, de novo sobre uma perna só, tornou-o a apontar, com o pé elegantamente calçado, para o cadáver. Mas que é que eu vou fazer? Quase gemel M.E.R. Estou-te. Na angústia do terror. Não pergunte a mim. M.E.R. Estou-te. Iniciou o gesto de pousar implorativamente a mão na manga do outro. Mas o doutor, rápido, recuou. Não me toque. Disse de forma ríspida. Olhe para suas mãos. M.E.R. Estou-te. Olhou. Os dedos gordos como cenouras estavam vermelhos. Sob suas unhas grossas, o sangue já coagulado e seco parecia barro. Meu Deus. Murmurou ele. Meu Deus. Ponto. E na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria. Ouvindo a palavra morte o velho estremeceu. Como que atingindo uma chicotada. O bispo. Começou novamente traço. Venha cá. Você tem de me ajudar a me safar disto. Tem de me ajudar. Implorou. Depois de o senhor ter feito tudo para fazer isto. Amém. E o sapato branco e beijo tornou a apontar na direção do cadáver. Mas vai deixar que me prendam. Vírgula suplicou o velho. Com um terror abjeto. Que não. Mas você não pode. Quase gritou ele. Não pode. O doutor inclinou-se para verificar. A luz moribunda da tarde. Se o divã não estava sujo de sangue. Depois. Levantando a calça a beijo. Sentou-se. Ficar muito tempo em pé cansa. Não acha. Disse. Num tom agradável de palestra. M.E.R. Stoite continuou a implorar. Você não há de se arrepender. Você terá tudo o que quiser. Tudo. Repetiu. Dessa vez sem nenhuma referência restritiva ou razoável. Ah. Disse o doutor obispo. Agora o senhor está sendo mais claro. Mãe de Deus. Babuciava a garota. Rogai nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai nós pecadores agora. Mais claro. Repetiu o doutor obispo.